Nós estamos no podcast, muito bem. Hoje nós vamos falar com o doutor, defensor público, José Roberto Melo Porto. Tudo bem? Mais conhecido para os íntimos como Beto? Beto. Alguns chamam de José? Eu acho que ele é mais conhecido como marido da caralho. Isso aí com certeza. Eu mesmo só me reconheço assim. E pai de quatro José's e uma Maria que está vendo. Exatamente, porque igualdade de gênero é uma pauta muito importante para a gente também. Dinastia feminina. Vamos crescer as mulheres. Isso, quatro mulheres pelo menos. Pelo menos. E o primeiro feio que vem é o paro, porque eu não sou louco nem consequente. Bom, gente. É, não, mas isso é uma verdade. Não, isso é verdade. Não, não, assim, numa boa, numa boa, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Já que ele teve quatro meninos, ele agora precisa ter quatro meninas no mínimo. No mínimo. E se vier um outro menino depois, você corre atrás. Mas pode ser também o seguinte, que a gente faça a seguinte conta. Você vai fazer 30 anos, tem muito tempo ainda para... Não, muito tempo. Décadas. Você vai fazer 30. Eu tenho 31, vou fazer 32. Não, décadas, décadas. Eu tive um filho com 33, cara. Viu? Tudo é possível ao que crê. 33 e 34. Ah, não sei, gente. Também, Isabel, tua parenta. É. Não, olha, há um estudo que a mulher mais idosa que deu à luz normalmente, e que engravidou normalmente, foi com 75 anos. É mesmo? Ah, é. Deixa eu fazer uma regra de três aqui. Caralho! Não sei nem quantos filhos vai dar. Tem cinco anos, casados, cinco filhos, dá até os 75. O problema é o seguinte, vai só ter uma conta. Tem mais 45 filhos numa conta rápida. Mas então, Beto, me diz uma coisa. Gente, eu não sei, muita gente já sabe, mas muitos não sabem, que o Beto tem um curso que ele dá, ele ensina as pessoas a... Passar de ano. Não, passar no concurso. Muito bem, melhorou. Passar de ano, não. Passar em concurso. Como estudar, métodos de estudo, o que fazer pra estudar. Você virou defensor com quantos anos? Tomei posse com 2016, né? Eu tinha feito 25. Novinho, né? É, passei, eu tinha 24. Foi o primeiro... Acabei de fazer 24. O primeiro concurso que você fez? Fiquei louca lá em 2015 pra 2016, avajato, impeachment, aí tava, eu lembro que eu... Na verdade, eu me formei, aí eu... Depois de ter feito cinco anos de nada, né? Na faculdade. Como cinco anos de nada? Nada, nada. Primeiro período da... Eu era bom aluno no colégio, né? No Santo Agostinho, eu era bom aluno. Minha mãe me incutiu, ele é uma certa responsabilidade. Pra mim sempre foi natural ser bom aluno. Não era muito rebelde, não achava maneira e mal. Aquela responsabilidade assim, meu filho, como está a sua nota? Não, era mais ou menos assim, é, vem cá que eu vou te cobrar. Aí perguntava, quem proclamou a independência, ela não sabe, volta e volta aqui quando souber. Então, ela me ensinou isso. Mas acho que, inclusive, eu deveria dar um pouco do dinheiro que eu ganhei vendo o curso pra ela. Não, não dá não, você tem muito filho. É, mas não sobrou nenhum. Pois é, a sua mãe já entendeu. O dia de sobrar, amanhã, eu vou te dar. Fica com promessa aqui. Vem de muito curso. Aí, enfim, aí eu fui pra faculdade. Pô, faculdade, primeiro período, eu tinha caderno de tudo com o logístico. Você fez faculdade onde? Na UERJ. É, depois, no segundo período, só caderno de algumas coisas. No terceiro período, eu falei, pô, tem o caderno da Duda, né? Tirando com isso, por que que eu vou ficar fazendo meu próprio caderno? Aí, no quarto período, pega o caderno da Duda no dia de manhã da prova, e você percebe que você consegue passar, tapar buraco e tirar um CR até bom, faculdade de direito, pelo menos, né, Bertaldinho, sabe disso. É, se enganando. A gente é imaturo, né, o nome disso é imaturidade. É verdade. É, aí, muito bem, aí quando eu fui, me formei, né, fui orador lá, fui apresentador, na verdade, da colação, lembro que o final, assim, eu falava, ah, amanhã, pra quem for trabalhar, eu trabalho, pra quem for estudar pra concurso, desemprego. Aí, fechava a cortina, e eu falei, pô, comigo mesmo agora. Caramba! Acho que eu tô na parte do desemprego. Aí, comecei a estudar, mas o meu medo era não conseguir estudar. Você se formou com quantos anos? É, 23. Então, você passou logo, logo depois, você fez o concurso e passou? O que aconteceu? Não, então, você era cabeção. Ele tá dizendo que ele não, depois do quarto período, ele pegava o caderno da Duda lá e tirava a Xerox. Sim. E não prestava muita atenção. Obrigado, Duda. E passou, é, Duda aí, um salve pro Duda. Maria Eduarda Brasil. Mas, pô, entendeu? Agora, me diz uma coisa, como é que você passou sem estudar? Não, calma, eu estudei. Ah, então, quero saber. Aí, o meu medo era não conseguir estudar. Aí, ele comprou o curso dele, pô. É, aí, eu comprei o curso dele. É, como passe no concurso sem estudar. É, tem o QR Code, não? Temos o QR Code. É, então, eu... E aí, o meu medo era não conseguir estudar, porque a galera falava, ah, tem que ficar o dia inteiro estudando, 10 horas por dia. Eu falava, cara, não estudei 10 horas no último ano. Como é que somar tudo? Como é que vou estudar 10 horas por dia? Aí, eu rezava, assim, pra Deus me dar constância e disciplina. Só que, e aí, acho que o medo de tirar 5 anos de atraso me catapultou positivamente pra estudar. A sensação de, cara, tô atrasada. Então, eu ficava estudando o dia inteiro mesmo. Graças a Deus. Assim, então, a coisa funcionava. É, porque você não tava casado, não tinha filho, né? E aí, você conseguiu focar. É o mínimo pra conseguir estudar, né? É, esse é o mínimo, é. Só que a galera não consegue, né? Por várias razões. De lá pra cá, acho que a dispersão aumentou muito. A gente pode até falar sobre isso também, que é interessante. É legal. Mas, é... E aí, eu consegui... É legal até você também falar sobre isso, sobre essa dispersão, porque, certamente, alunos seus, que a gente acompanha na rede social, todo vai querer saber um pouco disso. Não, isso é importante mesmo. E aí, eu fiz um primeiro... Mas, pra você ver, como eu não tinha base nenhuma mesmo, sem falsa modéria, meu CR foi 9,28, só que sem... Com toda a sinceridade. Era assim, greve, prova múltiplo escolha, com consulta, tu tira 10, dobra a nota. Então, assim, sinceramente... É, nada com coisa nenhuma, né? É. Porque não... Sinceramente. Eu não lembrava nada. Meu teatro foi bem no primeiro período. O que que eu lembro do primeiro período do mundo? Nada. Introdução à ciência do direito. Exato. Não sei nem o que que eu tive no primeiro período. Exatamente. De maté, de professores. Eu não lembrava. TGA, TGA. É. Então, a verdade é que... Não lembrava. Não tinha base, assim. Sério. De tal modo que eu fui fazer um concurso... Isso foi 29 de janeiro de 2014, que foi a colação. Eu comecei a estudar ali no primeiro de fevereiro. Em abril, tinha uma prova pra técnico superior jurídico da Defensoria do Rio, que é um concurso. Tipo, nível analista. É um nível superior, quadro de apoio. No MP, TJ, isso paga 8, 10 mil. Uma carreira boa. Na Defensoria, tava pagando 3. Carreira 9. Então, não era um concurso disputado e nem difícil. Eram 80 questões. Fui lá fazer pra ver qual era. Aí, eu tirei 48 de 80. A boa notícia é que tinha que tirar 40 pra passar. Então, até valeu como título. A má notícia é que eu passei em 1270, que não é exatamente um prognóstico... Favorável. Eu falei, cara, de fato, a coisa tá muito ruim. Mas eu continuei constante. Preciso me aplicar um pouco mais. Tô achando que temos um pequeno prejuízo. É. Eu continuei constante. Nesse 3 de agosto de 2014, fui fazer a própria Defensoria do Paraná. E nível de defensor no Paraná. Que era uma carreira que era o segundo concurso no Paraná, que é um estado bom. O pessoal ainda tava conseguindo ficar na capital. E tava pagando 27 mil líquido na época, porque todo mundo tava acumulando. Esse era o cenário. Tinha quase 10 mil inscritos. Era um concurso bom. E aí, eu fiz essa prova. Eu fiquei com oitava maior nota na primeira fase. Fiquei em 14, 16, sei lá. Pô, mas você teve um upgrade... Loucura. De abril pra lá. Isso foram, sei lá, 4 meses. Em 4 meses você conseguiu isso? É, 4 meses, assim, estudando bem, né? E com método e, pô, aproveitando. Eu digo isso não pra... Não tem grande segredo. Meu método, na real, é tirar as pirotecnias. Acho que isso é o mais importante. Mas o que eu digo é que rapidamente você consegue entrar no jogo pra estudar pra concurso. O pessoal acha que é um projeto de longo prazo. O concurso é uma fila. Que fila, amigo? Alguém gosta de fila? O pessoal falsificando o negócio pra ser vacinado do Covid antes da hora. Que fila que tu gosta? Você entra no banco e fica que nem louco ali, querendo sair da fila. Aí, no concurso, não. No concurso é uma fila. Se a fila pra mim significa que senta e abre o celular, né? É isso que significa fila. Então, não é assim. Se você fizer a coisa do jeito certo, anda rápido. Aí, logo em setembro, teve a segunda fase. O cara tava viajando quando saiu o resultado em dezembro. Ficava atualizando o dia inteiro. Quando eu atualizei, procurei meu nome, logo apareceu. Eu tava em segundo, depois da segunda fase de cursiva indo pra oral. Isso foi a prova pra defensoriedade? No Paraná. No Paraná. No Paraná. Então, é um negócio impensável. Na prática, eu tava na prova oral. Em setembro, comecei a estudar em fevereiro. Em segundo lugar. Assim, é um negócio que rapidamente, sabe? Eu evoluí. Aí, acho que foi em janeiro, a prova oral. A prova oral eram dez bancas. Eu tirei nove, dez e um, nove. Tipo, destruí na prova oral. E passei em primeiro. Depois dos títulos, eu caí pra segundo. Enquanto isso, fui fazendo defensoriedade do Rio Grande do Sul. Em julho, acho que foi a última prova ali. Eu passei em primeiro mesmo. Uma coisa que era impensável pra mim. E se fosse isso pra mim, quando eu comecei a estudar pra concurso, eu ia achar que era completa loucura. Quanto tempo teve isso? Há oito meses? Se for pra olhar o mesmo que eu estudei, vamos lá, fevereiro até... Um ano. Um ano eu passei meio que em primeiro. Depois eu fiquei em segundo por causa dos títulos. É... Um negócio impensável pra mim. Mas sabe o que foi o grande fruto disso? Mas isso ainda não era a Defensoria do Rio. Não. Isso é Paraná e Rio Grande do Sul. Que eram boas defensorias, pagava bem. E bons estados. Mas antes que você responda ele, qual foi o grande fruto disso? Você falou, sabe qual foi o grande fruto disso? O grande fruto disso foi a autoestima, assim, positiva. Não de me achar, mas foi a sensação de, cara... De poder. É. Olha só, tá tudo ao alcance. É. Porra, eu passei em primeiro estudando assim, não tem... E hoje eu tô muito convicto disso. E é engraçado que a gente tem visto muito isso na internet, acompanhando Instagram, a galera que fala da motivação. Como é importante você não jogar contra você mesmo? Pô, eu não sou capaz, eu sou meio burro, eu não vou conseguir entender. Eu não vou conseguir, tem gente muito mais inteligente. Isso aí é total ficção. Você vai se detonando, né? Tem muita gente preparada. Eu achava isso. Quando eu fui fazer lá a prova oral mesmo, eu tinha a convicção de que eu era uma fraude. Dei sorte até aqui. Todo mundo na prova oral é melhor do que eu, com certeza. Eu fui estudar pra prova oral junto com o pessoal, eu falei, pô, não é não. Tô entre os melhores mesmo. O que é verdade é. Ontem eu tava conversando com um amigo, tá com 24 anos, tá acabando a faculdade, nessa insegurança de como eu vou passar, negócio inatingível. Eu falei, cara, sinceramente, vamos pensar aqui. Olha, ele tem uma boa formação humana. Eu falei, cara, quantas pessoas tu conhece que tem a tua formação, o teu grau de maturidade? Tá tendo a oportunidade de ter uma boa orientação, pega os materiais certos e vai se dedicar. Todos os dias, no horário possível da pessoa, a estudar por um ano. Quantas pessoas se conhecem que são capazes de fazer isso, humanamente? Pouquíssimas, cara. Não existe concorrência. Ela tem 10 mil inscritos, cara, dos quais 500 talvez tenham condição de disputar. Sendo realista, assim, olha o nível humano das pessoas. Mas como é que você, ao sair da faculdade, como é que você desenhou essa disciplina, já que você não estudava? Então, eu juro que esse era o meu principal medo. Eu tinha a convicção de que eu não ia conseguir ficar estudando todo dia, o dia todo. Quantas horas por dia? Então, na prática, o que eu fazia? Eu acho que logo depois que eu saí, a prova do Rio, a Defensoria do Rio, que era o meu principal objetivo, né? Porque não exigia tempo de formado, porque eu tinha estagiado na Defensoria do Rio. Mas, deixa eu entender, você assumiu a Defensoria no Sul? Não cheguei a assumir, vai tu ver. Aí, você fez quanto o concurso? A prova da Defensoria do Rio ia ser em março daqui. Falaram, ó, vai ter março. Pô, me formei em janeiro, não ia dar tempo. Eu falei, ah, eu entrei no curso intensivo, que eu ia de manhã com a minha mãe para o centro, de sete a meio-dia, e voltava, ficava estudando até dormir. Então, assim, eu falei, ah, vou dar um all-in nisso aqui, vai quê? Só que essa, tava ano eleitoral na Defensoria, foi adiando, adiando, adiando. Esse concurso foi em janeiro do ano seguinte. Então, assim, no concurso, se fosse em março, não ia ter acontecido nenhum de passar. Em janeiro, eu já tinha passado em primeiro em outros lugares. Então, eu tava na nata. E não, e o que te deu confiança? Total confiança. Eu sabia que eu tinha, eu fui pra prova pra, cara, eu quero passar. E na pior das hipóteses, eu já tinha passado do outro canto. Exatamente, já tinha passado no Paraná. E no Rio Grande do Sul, que é um bom estado também, apesar do interior ser gigantesco, mas, assim, é um bom estado pra eu morar, né? E... Então, é engraçado isso. Então, eu comecei estudando, fazendo um curso intensivo de manhã, ia com a minha mãe pro centro que ela trabalhava, né? Minha mãe e minha tia. Eu ficava lá, sei lá, de oito a meio-dia no curso, voltava. Então, uma e pouco eu tava estudando até a hora de dormir. Sei lá, deve ser umas sete, oito da noite, eu devia estudar. À tarde, assim. Às seis horas seguidas, sete horas seguidas, sei lá. É. Aí, depois, eu percebi que esse curso não valia a pena, eu larguei o curso. E aí, eu comecei a estudar em casa às sete horas da manhã. Então, por conta disso, eu ficava de sete a meio-dia ali, ia almoçar e tal, um pouquinho Globo Esporte e tal. E de tarde, eu estudava, um pouco mais arrastado. Ia lanchar, a jantar. Não dava aquele sono, dormir? É, dava vontade. Mas, em geral, eu acho que eu não dormia. Assim, sono dava. Aí, no final do dia, eu estudava mais um pouquinho e parava. O problema é essa disciplina. Muita gente não tem. A pessoa começa na primeira, de boto, caderno, se prepara todo, senta. Canetinha colorida. Tudo, risca, sobrinha, vai dando aquele sono. Aí, no segundo dia, a pessoa já tá mais encostada. No terceiro dia, já tá deitada. Ah, vai dormir mesmo que se dane, né? O principal problema é a disciplina. Tava conversando com um amigo meu que é auditor, ele falou o seguinte. Ah, se for pegar todo mundo que passou em concurso, né? A gente tá discutindo método, mas faz aí um MMC. Porra, é disciplina e constância. Se não tiver isso, é impossível. Isso é pra ginástica, isso é pra qualquer coisa. Exato. Pra qualquer coisa que você queira construir, né? Só que tu pensa no estudo. A gente, até por personalidade mesmo, eu consigo ficar o dia inteiro fazendo mil coisas. Mas estudar uma atividade solitária é uma atividade da vida interior. Que nem fazer oração. Uma coisa que é tormentosa. Ainda mais pra gente, como eu tava falando, que a gente tá muito disperso, muito agitado. Então, é claro que o cara sentar numa mesa e ficar estudando quatro horas é um negócio insuportável. Comparado, é mais fácil tu ficar quatro horas cobrindo qualquer outra atividade é melhor do que estudar. Então, como que cria essa disciplina? O que que aconteceu comigo? Acho que foi isso. Primeiro esse aspecto de, pô, eu percebi que eu podia aproveitar aquele tempo do curso pra estudar em casa. Mas sabe o que que tava antes de tudo isso? A sensação de, cara, eu tenho um atraso de cinco anos pra tirar. Eu vou ficar estudando pra sempre se eu não tirar. Ele passou cinco anos sem estudar na faculdade. É, digo, eu não tenho formação nenhuma. Ah, tá, eu falei, gente, ele tinha vinte e quatro, vinte e cinco anos. Como assim, atraso de cinco anos? Mas eu queria passar, porque... Cara, essa é uma das grandes coisas que a gente... Assim, não só pra concurso, mas pra qualquer coisa na vida. A gente acha que o principal bem é o dinheiro que você pode ganhar. Não é. Se nós... Nem vou entrar na questão aqui, digamos assim, de religião, né? O principal bem é Deus, óbvio, claro e evidente. Mas o principal bem que você tem é o seu tempo, com a sua saúde. Esse é o bem que você tem. Amanhã de hoje não voltará nunca mais. Então, o cara que fica empurrando com a barriga, empurrando qualquer coisa... A gente tem que, por exemplo, colocar um programa no ar. Ah, semana que vem a gente começa, noutra semana a gente começa. Ah, quem sabe um dia a gente começa. Aí você quer a perfeição, tá faltando aquela luz, tá faltando não sei o quê. Não adianta. Tá faltando aquele caderno que eu vou comprar na papelaria, aquela caneta. Isso é o que mais tem. Falta aquela caneta. Não, porque eu tô sentado, mas a minha escrivania, eu fico torto. Tem que começar. Exatamente. E tem que manter todo dia, senão não adianta. Isso antes de começar parece a coisa mais impossível e tormentosa. Tu fala, cara, o primeiro dia foi um suplício, o segundo foi um suplício. Eu vou ficar anos no suplício? Só que não. Quando você começa a fazer as coisas, percebe que depois fica mais fácil. Daqui a um mês, se você tiver sido constante em um mês, você tá acostumado a estudar. Você desenvolve um suplício. Isso vale, como eu falei, isso vale pra tudo. Isso. Você cria como um hábito. A academia é uma coisa. Da primeira vez que eu voltei pra academia, caramba, parecia que assim eu tava... Hoje eu vou encontrar lá com a Vanessa, aquela gente boa, eu vou rir. Eu vou não sei o quê, eu tô indo na boa. Mas assim, o início é você ir aí estudar, é a mesma coisa. Exatamente. Sabe por que a gente tem, o nosso corpo pede realmente pra você dormir, pra você comer muito, pra você, ah, vou descansar, não vou fazer nada. Só que você tem que lutar o tempo todo contra essas vontades. E botar a tua vontade em cima disso, falar, não, eu vou botar pé firme, vou fazer. E aí você vai vendo que você vai conseguindo, você vai te dando confiança. Isso. No fundo, o hábito é um ato bom que você repete. É isso aí. Até por aquele hábito, ele começa a inerir pela personalidade, você vira pessoa virtuosa. Lá trabalhar é a mesma coisa. Minha avó tem efeito em Portugal com 12 anos. Ela acorda todo dia 5 e pouco, ela cozinha na casa da minha mãe, não tem empregada, ela cozinha todo dia, vai todo dia pra cozinha. Por quê? Porque ela é laboriosa, trabalhar pra ela não é um tormento, é natural, como é pra vocês. Sabe o que eu falei isso pro Rafael, meu filho? Eu falei, Rafael, eu todo dia tenho que trabalhar naquilo que as pessoas chamam trabalho. Mas pra mim, não é um trabalho. Eu me sentiria muito mal ficando em casa. Isso. Não podendo fazer nada. Eu gosto de empreender. Seja lá o que for, eu gosto de empreender. Isso tá dentro de mim. Tá no meu sangue, na minha alma, no meu coração. Empreender, empreender, empreender. Então o cara diz, pô, mas você abre tanta frente, aí tá fazendo um pavilhão, tá fazendo não sei o quê, fazendo televisão, fazendo isso, fazendo aquilo, tá. É tanto trabalho. Não, não é tanto trabalho. Eu até me canso. Mas pra mim não é um trabalho. Eu gosto de empreender. Então assim, eu acho que a pessoa, quando ela tá motivada dessa forma, talvez seja mais fácil ela descobrir um caminho que agrade. E o caminho do concurso, tem muita gente que gosta. E que, óbvio, claro, evidente, é um meio também de ascensão. É um meio também de melhorar a vida da própria família. É um meio, assim, talvez não tão mais rápido. Mas é um meio, é um meio necessário, um meio legal, né. É uma motivação que o pessoal costuma botar, é pensar nisso. Como é que vai ser o meu cargo e tal, às vezes bota na parede. Mas eu vou te falar, Beto, o grande segredo é o que você falou. Eu acho que o principal ponto, cara, é conseguir ser constante sempre, a nível de motivação. Eu não fico com motivação de óleo contra cheque. É óbvio. Ah, pensa que vai poder dar pros teus filhos. Realmente o pessoal muda de padrão de vida no Brasil por causa de um concurso. Eu podia casar, queria casar, assim. Tinha minhas motivações, né, humanas também. Mas sabe o que mudou e que eu gostaria que as pessoas entendessem? É isso que você falou. A gente foi posto no mundo pra trabalhar. Só que a gente acha que o trabalho é uma coisa negativa. No geral, o trabalho é um fardo. Que, cara, que nem é. Porque se a gente criasse a responsabilidade de, pô, Deus me deu 24 horas. E, no fundo, eu tenho que prestar conta pra esse dia de hoje. Como é que eu vou explicar pra mim mesmo, pra Deus, que eu fiquei de sacanagem à tarde, em vez de ler o livro que eu ia ler. É uma desordem isso, meu. Tá erradíssimo isso. Não pode dormir tranquilo. Ah, hoje não rendeu nada. E aí? E aí, dane-se. Como se... Não é assim. Agora, que prazer que tem também. Cara, hoje foi chato. Eu li de 1 mais 8, direito administrativo. Mas, cara, eu revisei bem. Tô lembrando a matéria. Tipo assim, tem alguma coisa pra entregar no final do dia. Tá aqui. Exatamente. Insuportável, mas eu fiz o que tinha que fazer. Você acha um prazer muito maior nisso aí. Exatamente. E aí, depois, a minha herança foi... Cara, eu consegui passar em primeiro. Vou fazer mestrado. Vou dar aula. Vou escrever livro. Ah, como é que você faz tanta coisa? Fazendo. E se for perguntar na Defensoria o que o pessoal acha, é o que eu sofri de gente falando. A gente ainda se escuta, né? Desde o começo, sabe como é que concilia tudo. Deve ser vagabundo aqui, vagabundo ali. Aí pensar o fator ainda 5 físicos. Pô, é uma coisa desconcertante pras pessoas. Mas o que eu tenho de mais? Zero. Zero. Eu não tenho nada de mais. Produtividade, organização, nada. Vai fazendo com uma certa audácia positiva. Isso tem que ter. Né? Tem que ter uma audácia, cara. Que é o que você... Aula. Vocês são a aula de audácia positiva que tem que ter. Porque se fosse esperar e ser prudente, 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 é uma prudência da carne que nada acontece. Você não realiza nada na vida. Não vai, nada. Não precisa ser um louco também, tendo o filho todo ano. Mas... Atenção! Atenção! Asterisco, não há necessidade. Atenção aí, produção! Ontem eu dizia isso ao Douglas lá embaixo, né? A gente aqui no santuário tem muitas... Muitos obstáculos que nós temos que transpor. E aí, em determinado momento, eu tomei uma atitude ontem de contratar uma outra coisa. Eu disse, olha, você já está assistindo aqui o normal. Agora você vai assistir aqui o anormal. O anormal é o peito. É agora sim. Diante dessa situação, você vai optar por quê? Ser conservador, ficar esperando, ver se cai do céu ou vai empreender. Onde é que está o sangue no olho? Então, agora eu vou empreender. Vamos lá. Deixa que agora eu mato no peito e vamos embora pra frente. Isso é a transformação. Tem gente que precisa de transfusão de sangue, né? A pessoa morreu e esqueceu de deitar. Também. Caramba, a pessoa está lá assim, anêmica. Ah, não sei se vou, não sei se quero, não sei se não quero. É a turma do barranco, né? Caramba, isso é muito complicado. É que o mundo cabe barranco pra morrer encostar. É, é a turma do barranco. Agora, você, eu pelo menos, que não sou dessa área, mas eu vejo muitas pessoas querendo fazer concurso público. Não tem isso? E num cenário atual que dá uma estabilidade, que a gente sempre escuta as pessoas, pô, é uma estabilidade, né? Pelo que você vai ter pro resto da sua vida. Porque, realmente, né? Estabilidade você tem. Você vai ter na carreira militar, você vai ter num serviço público. Você vai trabalhar em qualquer empresa, o teu chefe pode olhar pra tua casa amanhã. Exatamente. Minha avó criou minha mãe e minha tia falando isso todo dia, negócio do concurso, né? Português. E as duas fizeram concurso. Então, minha mãe era concursada, se aposentou já. Mas sua mãe é advogada também? Não, minha mãe era... Fazia engenharia até, acho que ela nem se formou, passou pra técnica judiciária, que na época até, assim, ganhava melhor. Tipo, o salário que ela se aposentou hoje, se eu entrasse como técnico, não ganha, né? Por várias questões de própria aposentadoria, incorporação e tal. Mas, assim, então, ganhava bem. O meu pai era desembargador, então esse aspecto carreira pública, pra mim, era uma coisa natural. Mas você, é, você cresceu vendo isso, né? É, natural. E também sendo realista, eu nunca nem advoguei, estagiei num escritório de advocacia, acho até que deveria ter estagiado hoje, porque eu tinha claro que eu queria fazer concurso, assim, nada me seduziu pra advocacia, e eu achava que nem o estágio valia a pena. Hoje, eu recomendaria ter estagiado, que mesmo que fosse só pra arrancar o couro, pelo menos você cresce humanamente e aproveitar o tempo. Eu acho que isso é um fator do estágio, sinceramente, menos importante é o que você aprende. É, mas, tirando esse aspecto, eu sempre tive claro que eu ia fazer concurso. Mesmo assim, eu não aproveitei a faculdade como deveria ter aproveitado. É, então, o concurso, ele tem esse valor. Tem esse valor. Você teve um milhão de inscritos no concurso BNDES agora, depois da pandemia. Porque as pessoas perceberam que podem ser demitidas. Um milhão? Um milhão, cara. Coisa de louco, né? Você, quando dá o curso, pra as pessoas fazerem concurso, não é só pra área de direito. É qualquer concurso que a pessoa queira fazer. Não, até aprovação, acaba que é meu método de estudo. Mas também tem muito disso de fortalecimento da vontade sem autoajuda, né? Porque também o que mais tem é coach, autoajuda, umas frases que é tipo o pequeno príncipe. É, não deixe ninguém te dizer que não. Aí tu vai chegar na banca, a banca vai te dizer, não. Não. Tchau. Próximo. É óbvio. Sabe, é um negócio também, o nível de maturidade das pessoas é ridículo. Então, eu penso nisso. Calma aí, você quer fazer um concurso, você quer receber um salário fixo pro resto da vida, ter estabilidade, blá, 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 blá. Férias, licença, maternidade, seis meses, mais aleitamento. Enfim, tu quer ter uma qualidade de vida. Aí você quer que alguém venha te chamar em casa. Você não quer merecer. Porque o Estado tem um dinheiro pra gastar. Dinheiro público. Todos muito zelosos pelo dinheiro público. Aí, pô, tem X pra gastar. Pra contratar gente pra cumprir essa função. Pô, o concurso é pra escolher quem são os melhores pra receber o mesmo. Se eu vou pagar a mesma coisa, eu tenho que escolher quem vai render mais. Eu tenho mais condições. Simples assim, é uma licitação. Você tem que fazer por merecer, tá aí. Tudo que for além disso é autoajuda e mentira. Então, a pessoa tem que olhar praquilo e tipo, cara, eu tenho que querer. Tem que ter ganha. Se eu não quiser passar, vai ter quem queira. Fica tranquilo. Toda prova da Defensoria do Rio saiu o resultado presencial. Geralmente são quantas? Quantas pessoas pra cada vaga? Não sei. Isso é uma coisa que eu nunca vejo. Tipo, essa aí minha. Tinha 30 vagas, sei lá. Deve ter uns 5 mil inscritos. É gente pra caramba. É, mas você gosta de candidato. Vaga é uma coisa que é feio. Sim, sim. Até porque você falou que tem aqueles que são... 90% no mundo. Pai que tu é atropelado indo pra prova. Não vai acontecer nada de troço. Exatamente. Vai queira. Fica em casa. Entendeu? E a coisa que ele tinha dito, quer dizer, quantas pessoas têm o cenário, claro que o cenário, às vezes, mesmo não sendo o mesmo, o cara pior pode chegar melhor. Claro. Né? O cara pode estar na favela, mas ele pode estar com tanta vontade de estudar. É, muito mais difícil. É, pior no sentido que ele não tem recurso, não tem curso à disposição, a mesa ideal, a cadeta ideal. É tanto assim que quando acontece uma coisa vira matéria do fantástico. Sim. É verdade. É claro, é exceção mesmo. É exceção. Mas, quantas pessoas hoje têm, por exemplo, a possibilidade de estar num curso ou fazer, ou até aprovação, comprar qualquer livro, tá certo? Ter um ambiente onde ele de 7 da manhã e 7 da noite ele pode... É raríssimo. Né? É um privilégio, pô. Eu acho que ele não fez mais que obrigação, sinceramente. Ter a comida, ter tudo pago, e agora você estuda e passa, parceiro. É. Eu conheço muita gente, mulher com dois filhos, casada, trabalhando, que passa. Você pega um concurso aí pra juiz, o último, metade já é casada e eventualmente trabalhando, tendo filho, metade, tranquilamente. Então, e aí? Essa pessoa também, eu fico pensando se eu fosse fazer uma prova hoje pra concurso. Porra, ele tá hiper condicionado, porrada de filho, mulher, conta, trabalho, qual o tempo que eu tenho livre? Eu ia ter que brigar aqui e ali pra arrumar um tempo livre, uma guerra, um planejamento mais fácil fazer a Copa do Mundo na Etiópia do que organizar isso, mas beleza, fiz. Mas eu também tenho um senso de aproveitamento do tempo e maturidade, até em relação ao que eu vou estudar, de entender do que se trata, muito maior do que eu tinha naquela época. Muito maior. Hoje, se eu falar, Carol, segura os meninos aí três horas, eu vou render de uma forma que de repente naquela época eu parava, ia ver um videozinho, voltava. Então assim, tem vantagens também. A maturidade. Ainda bem que não tinha Tic Tock na época. Não, não tinha. Não tinha nem Instagram, cara. Não tinha Instagram. Facebook. Hoje em dia é mais difícil. É. O cara fica rolando. podcast, corte de podcast. Se você vai ver depois o tempo que você gastou isso é loucura. Você tem medo disso. No celular, no dia. Você usou a média. Parabéns, você diminuiu o seu tempo para seis horas. Exatamente. Aí você, caraca, seis horas no dia? Não é possível isso. Exatamente. É uma loucura isso. É o WhatsApp, o WhatsApp ele conta. Sabe o que eu acho maneiro do WhatsApp? Você gosta de acelerar o áudio? Porque hoje eu não consigo ver nada em uma vez. Nem esse aqui, se eu pudesse, eu estava acelerando. Aqui na hora, ao vivo, não dá para acelerar. Mas, você já pegou um áudio de mineiro e botou em 2X? Não. Fica igual ao nosso 1X. Acho que foi feito para os mineiros, cara. Também com o meu mineiro, eu falei, caraca. Aí eu fui, vou acelerar. Já estava acelerado. Mineiro fala devagar. Eu falei, caraca, isso aqui foi feito para os mineiros. Compensação, já falou com o nordestino. Ah, não. É impossível. Tem que ter uma redução. Tem que ter também. O WhatsApp tem que antenar para isso. Aí, o WhatsApp, agora faz uma redução para zero. É porque o WhatsApp não conhece o Brasil. É, uma visão menos centralista do Brasil. Isso aí é uma coisa americana. Isso aí é uma coisa imposta. Entendeu? Agora, a gente voltando ao concurso, essas coisas todas. Aí, você assumiu aqui no Rio de Janeiro como defensor. Você tinha quantos anos? Ah, isso aí. Muito bem. Não, aí eu tinha... Isso, eu tinha acabado de fazer 25. Não, aí deixou algumas pessoas felizes no Sul e no Paraná. Foi. Com certeza. Inclusive, quem fez o discurso, né? Porque eu era o primeiro na época. Eu não fiz discurso nenhum. Aí, a pessoa... Ah, que bom. É, sobrou pro Lucas. O cara passou em primeiro e não vem? Caraca, João! É, gente. Obrigado, Zé Roberto. Nunca fiz um discurso. Bom, né? Para mim, a humildade. É treinado. Nem na faculdade? Ah, na faculdade, eu fui apresentador da colação. Ah, eu também. E aí, você? É óbvio. A gente tem esses problemas, na verdade. Tem alguém vindo no podcast pela primeira vez aqui hoje? Você? Eu, com certeza. É, é. Tá bom. Deixa eu te perguntar. E você? É. Você, então, passou no concurso com 25 e aí você, enfim, assumiu. Aí ele casou. É, aí... Não, eu fiquei noivo em agosto. Tava no meio da prova daqui. Aí, eu já fiquei noivo. Porque eu já tinha passado no Rio Grande do Sul. Foi, já. A Carol hiper ansiosa. Porque quando tu tá estudando pra concurso, tu só tá pensando no concurso. A Carol tá pensando, cara, ele passou em outro estado. Tipo, como é que vai ser isso, né? Então, ela começou a ficar mega ansiosa com a razão pra ver qual vai ser. Aí eu ficava, cara, vamos ver, vamos ver. Tanto que tava enrolado. Pô, o Paraná demorou um ano e não me chamou. Me chamou e já tinha assumido aqui. É uma coisa atípica isso também. Tá. Pra mim foi bom. Eu continuei estudando. Mas tudo que eu queria na época era assumir qualquer coisa em qualquer lugar. Porque eu não aguentava mais ficar em casa estudando, né? Mas ainda bem que eu não fui. Porque assim, um transtorno pessoal, pessoal, profissional, assim, o tempo, ia embora. E quando é que te deu um start, assim, de você pegar e falar assim, ah, só vou ajudar uma galera aí que tá com dificuldade pra estudar. Porque assim... Sabe o que foi, Ken? Isso aí é maneiro. Não, mas isso foi depois de que ele se tornou uma celebridade no Instagram. Não, foi não, pô. Foi não? Foi antes? Não, então... Primeiro que eu ainda não me tornei. Não, tecnicamente seria impossível. Não, já passou de mais de 100 mil inscritos. Já tá bom, já tá bom. Muito bom, hein? Vamos botar... Pra quem é, tá ótimo. A gente acompanha os seus números e sabe muito bem que você tá batendo mais de 60% de imagem direto. Qualquer publicação... A gente tem os números de todo o tempo. Não adianta tu esconder, não, que a gente já levantou. É porque as pessoas estão te descobrindo, entendeu? É bater um milhão e vamos embora. Isso aí. Estão confiando nisso. É, então... Assim, eu queria dar aula pra concurso. Falei, cara, eu vou dar aula. Então também, meio que assim, qualquer convite eu topava. Eu ia me metendo. É, então 2017... Mas e você tinha feito o mestrado? Não, então... Aí o mestrado foi entre uma dessas provas e outras que eu não aguentava mais também. Porque assim, chegou uma hora que o meu material pra uma prova de defensoria fez eu conseguir revisar tudo e tá 100%. Eu não tinha mais nada pra ler além daquilo. Eu já tinha lido um bilhão de vezes. Mas como assim, prova de defensoria se você já era defensoria? Qualquer prova de defensoria. Não, antes de passar ali. Eu tava no segundo ano estudando. Fazenda do Rio já tinha passado nas outras. Então aí, numa janela dessas ia ter a prova da UERJ de mestrado. Eu tava conversando com um amigo meu, o Humberto Dalla, que é professor lá, me deu aula desde a graduação. Hoje ele era da MP e agora é desembargador. Ele falou, pô, por que você não faz a prova do mestrado e tal? E foi legal porque eu peguei os textos, era uma coisa que era diferente do que eu tava lendo. Tava com ritmo de estudo, peguei aquilo tudo, preparei, estudei e fiz a prova. Só que eu tive até entrevista e perguntaram, mas aí, tu vai trabalhar onde? Rio Grande do Sul, Paraná, aqui? Eu falei, tomara que aqui, né? Vamos ver. Acabou de dar tudo certo, tomei posse aqui, comecei o mestrado e a defensoria. Que pra mim é uma grande realização, mas assim, como eu falei, isso aí foi mal compreendido por muita gente. Mas por quê? Ah, porque não dá pra conciliar. Porque as pessoas pegam as coisas que elas deixaram de fazer por várias razões, são totalmente válidas, ilícitas, e não conseguem entender o que alguém queira fazer. Simples assim. É... Ah... Mas não dá pra conciliar? Tem um nome técnico de inveja, isso parece. Ah, é chato, o que tem a ver com a vida? Eu não sei o que os caras estão fazendo. Você tá vendo séries, tá vendo vinho. É, porra. Eu sei, cadane-se, Bruno. Mas por que não dá pra fazer um mestrado e tá na defensoria? Por que não dá? Como dá? Mas ele pesquisou muito. Ah, peraí, quantas horas por dia você tentava na defensoria? E chegou ao termo técnico. Inveja. Pronto, o cara tá conseguindo ser defensor e fazer mestrado. Exato, a gente também, isso é um sentimento péssimo mesmo, que a gente tem que enxerpar da gente. Assim, isso eu não consigo entender, porque eu sou bem resolvido comigo mesmo. Ponto. É, mas tem gente que não é bem resolvido, então qualquer coisa que os outros fazem é problema, e a pessoa quer se convencer de que o problema é ela, o problema é o outro, então o outro deve ser vagabundo, isso e aquilo. Enfim, dane-se também. É, mais the gap, né, que fala, né, observe atentamente o vão entre o trem e a plataforma, né. Tipo, dane-se. Então, isso é uma coisa que me amadureceu também, porque eu achei que fosse entrar na defensoria, e aí seria qualquer carreira também. O problema não é defensoria, qualquer carreira, qualquer ambiente profissional, porque eu tava na minha casa desde sempre, todo mundo aplaudindo, coisa linda, vou sentar no outro ambiente e, pô, todo mundo me quer bem, e a vida adulta não é assim. As pessoas não, ninguém te quer bem, não seriamente te quer mal, mas enfim, foi um adorrecimento pra mim. Como também é, eu tô sempre disposto a ouvir, pô, isso aqui não tá bom, aquilo não tá bom, a gente tem que aprimorar mesmo, em relação a isso. É, agora eu também não deixo de trabalhar bem ou trabalhar mal, porque alguém me disse que eu trabalho bem ou trabalho mal, porque a gente tem a consciência bem formada, e como eu falei, tem que prestar contas a Deus, então não tô tão preocupado, entendeu, sinceramente, com o padrão disso e aquilo, se alguém me aplaude, não aplaude, né, porque a nossa vida é ordinária de católico, é não ser aplaudido, né, isso é um normal. Pelo contrário, é tomar pedrado. É o que se espera, então, também, isso aí, mas me amadureceu bastante. É, e aí eu comecei as duas coisas, defensoria e mestrado, com muito sacrifício, era uma loucura. Imagina. Eu ia lá em Araruama, Cabo Frio, eu ia pra UERJ de manhã, pegava duas horas de estrada, ia lá fazer audiência, às vezes voltava. Foi de maluco, isso a Globo não mostra. Mas o problema é meu, também não vou me otimizar, eu quero arrumar o meu problema, pô, o meu problema é teu, tu quer ficar indo e voltando, entendeu, só acha que ninguém quer ver com isso, agora tem que cumprir o trabalho. Coisa que eu nunca deixei de fazer, e como nenhum defensor deixe de fazer também. Pô, eu tô longe de ser o melhor, longe, tem gente muito melhor, mais dedicada, do que eu, mais sério, e eu admiro, se não fosse eu, teria outro. Como eu falei, toda a prova da defensoria do Rio, eu saía da sessão de prova, eu ia na Santa Luzia, ali no centro, pra agradecer e tal. Não, antes, na verdade, eu ia, meu Deus, se eu passar, eu vou ser o melhor defensor do mundo, o que mais vai trabalhar, o que mais vai revisar, aquelas promessas de campanha eleitoral. Eu passava, e é óbvio que no dia a dia, pô, tem dia que eu não tô afim de revisar, tem dia que tu não tá afim de fazer um negócio com o máximo afim, a nossa vida é isso, vai ser o resto, não adianta a retórica, não adianta o trabalho silencioso do dia a dia, né, então se não fosse eu, ia ser outro tão bom, ou melhor do que eu. Em relação a isso, tem o zero autoestima disso também, que, acho que, que é exagerada, sabe, tem gente muito melhor do que eu, com qual eu aprendo, com gente, mas eu comecei as duas coisas, e isso me deu esse senso de operosidade, de, pô, vou ter que conciliar tudo. Era uma certa loucura, assim, mas, mas isso é o que eu falei, veio um pouco daquela autoestima de eu sou capaz das coisas, basta querer, pagando preço, e, e por que não fazer se eu posso fazer? Então no mestrado, eu tava lembrando ontem, a gente tá em agosto desse ano, agosto agora, eu acabei a tese de doutorado, é, eu queria tentar entrar no pós-doutorado, ainda em agosto, esse era o meu projeto, pra esse agosto agora, é, completa essa idade, mas qual o prazo? Eu falei, o prazo era fevereiro, mas por que você não tem esse povo prazo? Você é maluco? Pra que isso? Isso aqui, eu falei, com toda razão, a gente vai se complicando, mas, mas engraçado, nesse agosto eu tô muito mais tranquilo do que 2017, quando eu tinha que entregar o projeto de doutorado, porque eu queria entrar no doutorado depois do mestrado, antes de acabar de escrever o mestrado, eu tava fazendo o projeto de doutorado, e dar uma aula presencial em Minas, que eu lembro que assim, foi um mês que eu tinha claramente, pra mim, meu Deus, esse mês vai ser um desafio absurdo, como é que eu vou preparar uma aula aí em Minas, fazer o, é engraçado, eu não tinha filho, hoje em dia tem um monte de filho, muito mais comprometido isso e aquilo, e a gente consegue fazer mais coisa, eu não sei explicar isso assim, humanamente, mas, a gente vai tendo mais senso prático, e se acostumando a fazer mais coisa, sei lá, e vai procrastinando menos, é, e percebendo também, que a gente não vai fazer tudo, tem um monte de projeto, que eu já entendi que eu não vou fazer, paciência, pô, mas por que que eu fiz isso, porque eu posso chegar a esse nível hoje, porque eu fiquei aí 3 anos, aceitando um monte de coisa, botei a cada etapa, pô, mas eu quero entender, voltando então aí, você passou, foi trabalhar, foi fazer mestrado, foi estudar pra caramba, beleza, e quando é que você, pois é, e quando é que você, quando é que você pegou e falou assim, peraí gente, tem uma galera, que tá querendo passar em concurso, e não sabe por onde começar, é, então, como é que eu posso ajudar, eu comecei a dar aula pra concurso de processo civil, você foi chamado pra dar aula num concurso, um concurso presencial, é de curso, exato, fui me oferecendo, aí depois me chamaram, beleza, porque assim como pras vagas do concurso, não tem tanta gente, pra professor também não tem tanta gente, é legal uma ou duas vezes, depois, pô, hoje no sábado, eu ficava preparando aula até de madrugada, você olha e fala, cara, eu comecei a admirar mais professores de graduação, os caras que estão aí há 20 anos no mercado, eu falei, cara, esses caras são heróis, porque é uma coisa cansativa, uma vez ou outra é maneira, agora, pô, anos de devoto a ficar dando aula numa faculdade, que não precisa nada, ninguém valoriza um monte de aluno imaturo, começar por mim, cara, é um negócio que se, você tem que ter um certo aspecto heróico, eu admiro mesmo, comecei a admirar mais, mas eu fui percebendo o seguinte, cara, não adianta, as pessoas não sabem estudar, isso eu percebi, como eu falei, quando eu cheguei na primeira prova oral, eu falei, como é que eu sei melhor que essa galera que está há 3 anos estudando? Alguém está fazendo alguma coisa errada, e aí depois eu fui conversando aqui e ali, o que as pessoas fazem, e fui vendo aluno, e eu tinha, quando eu estava estudando para o concurso, eu criei um método de marcação de código, que tu pode consultar a lei, que me ajudou muito, ali na hora da prova, regra, exceção, etc e tal, eu falei, pô, isso aqui me ajudou, ajudaria todo mundo, então eu pensava em fazer um curso de marcação de código, como marcar, passando meus critérios, e eu ofereci para um ou outro curso, nenhum se empolgou de gravar, ainda bem, aí eu falei, que bom, né? É, aí eu, eu tinha essa ideia na cabeça, e aí, o Instagram, eu tinha saído do Instagram e do Facebook, quando eu estive para o concurso, que era uma perda de tempo, porque toma muito tempo, e toma tempo, toma tempo, é perda de tempo, naquele também era um Instagram pessoal, que pô, sei lá, tinha vários anos, um monte de gente, nada a ver, chega uma hora da tua vida, e tu fala, cara, por que eu estou expondo aqui a minha intimidade, né, e, enfim, aí, foi o inútil e o agradável, a gente apagou, eu e a Carol, e aí, todo mundo falava, ah, professor tem que ter Instagram e tal, eu estava mega reticente em relação a isso tudo, e aí, lá pelas telas eu resolvi criar, bem profissional, assim, tanto que eu, por exemplo, não interajo direct, em geral, não respondo, pô, mulher assim, no direct, ah, porque, cara, sinceramente, eu quero muita distância de qualquer problema que eu posso rodar, sendo realista, cara, porque eu já vi muita gente se enrolar por causa disso, e pra mim, o que importa é eu estar bem com a minha esposa, e dane-se também, que não dá pra agradar a Deus e ao diabo, então, não tem como, é, então, assim, eu sempre tomei essas prudências, porque eu, pelo meu próprio temperamento, sou um cara expansivo, pra mim é, é heróico deixar de, sabe, ser tão simpático quando poderia, isso é aquilo, e sendo realista, eu faço isso pelas próprias pessoas envolvidas por mim, pela minha esposa, entendeu, porque assim aumenta também, graças a Deus, é, então, é, então, assim, eu usei o Instagram muito claramente profissional, pra dar dica de, de processo civil, e aí, quando o Ítalo começou a explodir, né, eu fui conversar com ele, uma vez, e falei, vou começar a fazer live todo dia, isso foi final de 2019, de temas processuais, só que porra, quem quer entrar no Instagram, pra ver uma live do, processual, dá 20, 30 pessoas e tal, beleza, aí um dia, eu tava nas férias, em Araruama, eu abri uma caixinha assim, dúvida de estudo, aí bombou, só dúvida de estudo, e aí decidi aí, até hoje, eu abro todo dia a caixinha, então, eu comecei a falar, de estudo, porque na real, você percebeu que o problema das pessoas é com o estudo, é óbvio, eu posso te dar todos os materiais do mundo, se você não souber o que você vai fazer, o problema não é, então, o acesso a todos os materiais caros, isso e aquilo, claro que ajuda, mas na boa, o cara vai comprar mil reais no meu curso, ele vai economizar isso em compra de material, porque eu vou falar pra ele, qual material que você tem, usa esse material, pode ser um material nota 6, é melhor tu saber 100% nota 6, do que querer ter todos, porque a galera se perde também, é, a pessoa se perde, ela fala, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ler sobre Fátima, é, tu pode ler de 700 livros sobre Fátima, mas a menos que seja um pesquisador, que vai fazer um livro de Fátima, vamos imaginar que eu quero ter devoção, nossa senhora, cara, escolhe um, saiba bem aquela história, é como a gente está aqui, a gente tem essa mesma coisa, a gente também tem curso sobre Fátima, né, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, do que eu já andei por aí, do que eu já li, do que eu já conversei, mais completo, que aqui, nós somos referência, nós somos fonte e referência, não tem no Brasil referência, nós somos aqui quatro coisas, fonte, referência, método e meta, aonde nós queremos chegar, é isso que nós somos, em relação a Fátima, sem nenhuma dúvida, fonte por quê? Porque nós temos a fonte primária, em Portugal, né, a fonte primária diz, olha, vocês são, um centro de estudos, né, e aí, por isso, nos tornamos uma referência, uma referência, que a gente não sabe, uma coisinha de Fátima, ou uma ideia de Fátima, nós sabemos o processo de criação, da diocese de leiria, ou seja, é doutorado, é doutorado, do negócio, então assim, é realmente, eu também hoje, a gente vai fazer, nós estamos gravando agora, um curso sobre Fátima, e nós vamos fazer, até comecei isso com o Ítalo, falei, vamos fazer, entre muitas aspas, é outro nome, né, mas uma certificação, eu vou dizer, a um devoto, olha só amigo, você sabe, se você, acha que não precisa do nosso curso, eu vou te fazer três perguntas, se você me responder as três perguntas, eu acho que até você pode saber, a mensagem de Fátima, se você errar uma, eu acho que você já devia pensar, se você errar as três, eu tenho certeza absoluta, que você precisa, nem me faz as perguntas, não é para a pessoa virar um PHD, entendeu, tem prova para entrar no céu, não é isso, tem prova para ir, para comungar, não é isso, para entrar na igreja, é para a pessoa saber, e poder aplicar aquilo, de uma forma consciente, correta na sua vida, porque Fátima, é salvação, porque tem que sair do devocional, quando apareceu, exatamente, tem que sair do devocional, Nossa Senhora deu um caminho, de salvação para as pessoas, então as pessoas precisam conhecer, e você só consegue fazer bem, aquilo que você conhece, se você não conhece, você vai fazer bem a boca ali, como é que você vai passar no concurso, sem o método que você criou, não vai passar, como é que você vai aplicar, a mensagem de Fátima na sua vida, se você desconhece a mensagem de Fátima, não tem como, não tem como, o problema é que a gente tenta fazer tudo, na base do improviso, aquela sensação da seleção em 2006, entendeu, a gente é muito capacitado, muito técnico, uma hora a gente resolve, só que aí veio a França encaixada, a gente parecia umas crianças jogando, não adianta viver no improviso, ainda na vida espiritual, nem na vida profissional, o estudo é interessante, eu tenho até pensado mais no estudo, antes do concurso, e o concurso te obriga a estudar, porque amigo, você quer passar no carro, ou o outro estuda, não estuda, então o cara é confrontado com o estudo, agora pô, um católico, um profissional de qualquer área, esse cara tem um dever de estudar sim, anterior, por várias razões, eu vou até organizar, quatro razões para isso, primeiro é uma obrigação, estudar, porque Deus te deu inteligência, é um dom, tu tem que render, é idiota você achar que não tem que render, tipo, tá bom, você passar a tarde vendo a Anitta no TikTok, ou estudando alguma coisa, não pode ser a mesma coisa, não, não pode ter o mesmo peso, não, você tem que entregar, a Anitta no TikTok, é, perfeito, então você tem que entregar, bom, tem uma obrigação, tu vai prestar contas disso diante de Deus, você faz se você quiser, mas tu vai prestar contas, primeiro ponto, é, segundo ponto é que a gente identifica, eu queria ser mais constante, mais paciente, mais inteligente, eu queria ser um melhor marido, cara, como é que eu faço para ser melhor marido, aí hoje eu chego em casa, o cara vai reclamar, ou alguma coisa vai estar errada, eu vou lá e penso, naquele momento eu tenho que ser melhor marido, não é, pô, agora eu sou um bom marido, acordei bom marido, agora eu vou ser paciente, aí vem o José, pô, o Vicente é aquela babaquice, começa o negócio de um morde o outro, aí o Alberto grita, quer dizer, tu pede para ser paciente, Deus te dá a oportunidade de ser paciente, então assim, a nossa vida ordinária, é a nossa arena de, é a virtude, e o estudo é uma arena particular, você está falando desse negócio de virtude, tudo isso, é, os coaches, você pega todos os coaches, eles pegaram tudo, do que Jesus achou escrito na Bíblia, não, isso é óbvio, se prestar, veio daí, não, é sério, é sério, você, você pega, você vê, eles só mudaram as palavras que estão ali, e colocaram, então, você vai contratar um coach, é, ou vai ler a Bíblia, que você vai entender o negócio, é problema que as pessoas não sabem nem por onde começar, não sabem também, é, é importante ter até método em relação, método de estudo para tudo, para tudo, é verdade, então, pô, a gente fica pensando, ah, eu quero ser um cara que consegue levar a cabo grandes projetos, né, longa animidade, o negócio é longo prazo, estudo para concurso é um projeto de longo prazo, até discordo disso, mas é óbvio que é um longo prazo, tudo não resolve uma semana, vamos lá, um ano, consideram isso curto prazo, para mim é o longo prazo, é o que dá a aguentar, né, porque é uma proposta, ah, quer estudar três anos? Não, Deus me livre, estudar três anos, mas um ano, beleza, para a vida inteira, vale a pena, três anos, pô, tá louco, tu é razoável tu passar para o juiz com quatro anos? Não acho razoável, aquela pietá foi dois anos, pô, meu irmão, não tá certo, tu tá aprendendo a autarquia na mesma frase que o Michelangelo fez a pietá, você quer fazer outro concurso? Você tem vontade de fazer outro concurso? Eu, eu, eu pensava em algum, em algum momento, é, não, sei lá, na época lá, eu até, se me perguntasse assim, né, eu pensava, ah, fazer concurso para juiz e tal, porque a minha família tinha muito juiz, mas cara, acabou que eu passei antes de ter os três anos de prática, como assim, a minha família tem muito juiz, conta aí para mim, que eu quero saber, meu pai, conta, eu quero contar, vamos embora, seu pai, meu pai é desembargador, o meu primo, que é, como se fosse meu segundo pai, assim, é desembargador também, do Tribunal de Justiça, mas ele é desembargador de origem, meu pai é de trabalho, não, mas de origem do juízo, não, ele foi, ele, meu pai entrou na MP, trabalhista, eu acho, e aí foi pelo quinto da MP, tá, essa é a impressão que eu tenho também, que eu não tenho a certificação na vida do meu pai, não fiz essas pesquisas, meu pai morreu, eu tinha 15 anos, então assim, eu não tive muita conversa com ele adulto, não teve, né, 15 anos, não sei lá, acho que, mas um óbvio que eu lembro do nosso convívio, né, é, o carinho e, e o bom exemplo, assim, então as coisas do meu pai, hoje eu gostaria, hoje eu teria condição de ter uma conversa, caraca, é, completa, né, aprender muita coisa, mas na época, eu tenho claro assim, meu pai, por exemplo, não bebia e não, não fumava, ponto, é, é um negócio dele, óbvio que não tem pecado nenhum, nem beber, nem fumar, desde que tenha temperança, mas é uma coisa que eu tomei pra minha vida, engraçado é que antes dele morrer, quando eu tinha ali 15 anos, pouco antes, por acaso, eu fazia futebol, aí um belo dia ele falou, ah, vou lá contigo no futebol, assim, que não era normal, né, e aí ele foi conversando comigo, é que ele trabalhava muito, né, é, sei lá, eu não tava na rotina mesmo, meu pai não era aquele pai de estar na rotina, levando pras coisas, normalmente ele nem tava, isso chegava, eu via meu pai no dia a dia, mas assim, não tava mesmo, eu ia pra aula com a minha avó, minha mãe, depois, não era aquele pai de, pô, vou levar nisso e aquilo e tal, mas nesse dia ele foi me levar no futebol, ele foi andando e falou, vou te dar uma dica, nunca bote uma gota de álcool na boca, assim, mas engraçado, foi a única dica que ele me deu, sabe, falou só, mas porque pra mim era natural, minha mãe não bebia, meu pai não bebia, então assim, Mas nem uma taça de vinho? Não, não, e eu não tenho de vantagem mesmo, prefiro não beber nada, sabe, é, de novo, não tem problema nenhum, eu tô falando que foi um valor, que foi um exemplo que me deu, outro exemplo, é, que era um negócio dele que, que eu valorizo muito. E assim, você, foi um momento que te marcou na vida, me marcou, é, exatamente, você falou, meu pai não era uma coisa, ele não era da rotina comigo, ele pô e falou isso comigo, eu lembro desse dia. E depois é um momento assim, muito seu e dele ali, então isso marcou. É legal mesmo, isso é, meu desafio é fazer isso com os meus filhos, mas acho que o exemplo é o mais importante, e o, e o segundo, assim, eu lembro dele, cara, meu pai tratava um faxineiro igual o presidente supremo, e todo mundo fala isso, e é um negócio mesmo, então os funcionários de tribunal, quando ele morreu, pô, foi uma hiper consternação, assim, sabe, e eu lembro dele parando no sinal comigo, e dando o cartão dele pro pedinte, assim, sabe, qualquer coisa tu me liga, tipo, é nesse nível as coisas. Então é, e também era uma coisa que fica marcada, assim, óbvio, tô dando um pequeno exemplo, mas assim, conversas profissionais, vocacionais e tal, não tive, se meu pai fosse vivo hoje, de repente eu ia estar advogando, direito de trabalho, sabe, e hoje eu não tenho nem advogando, e nem sem nada, direito de trabalho, então é engraçado isso, às vezes minha mãe fica, o que que seria se teu pai tivesse aqui, o que que ele ia achar, cara, isso não serve pra nada, eu acho que ele ia estar satisfeito, orgulhoso, mas é um achismo, de repente se meu pai não tivesse morrido com 15 anos, eu não teria me tornado tão católico. Você vai morrer ao novo, né? É, ele não era tão novo, ele era de 38, ele tinha 68 anos. Como não era muito novo? É, não, novo, mas assim, mas ele, se for pensar que eu tinha 15, de repente seria, quantos anos tu tem, Rafael? 55. Então, tu teria 50, né? É, meu pai foi pai velho, é. Então, mas é claro que foi novo, e ele era, porra, hiperdisposto, assim, se cuidava pra caramba. Então, então foi isso, eu nunca tive essa conversa com ele, mas tinha esse exemplo, né? E muito claro do que, minha mãe também, quando a gente ia faltar, assim, meu ambiente familiar. Aí você falou que o seu segundo pai... É, meu primo, né? Que eu chamo até de tio. É, ele é desembargador aqui no TJ do Rio também. Foi presidente, agora e tal. Né? Sempre me acolheu, ele sempre fala, meu, teu pai pediu pra mim a gente morrer pra eu cuidar de vocês, tipo assim, num dia desse, se eu faltar, é, cuida dos meus filhos. É, e ele falou, você monta meio advogado? Não, ele é esperto, ele fez economia, mas assim, é um cara que, como se eu fosse ligar pro meu pai, eu ligo pra ele. Digo assim, na proximidade, né? Mas não é um pai. Ninguém nunca vai ser o pai, evidentemente, mas é como se fosse. E sinto esse amor, essa referência. Aí o meu padrinho de batismo, que é a prima do meu pai, é o Marco Aurélio, que foi ministro da STF, né? Também é uma referência absurda, assim. Que é um cara que eu também tive, é, contatos pontuais, né? Nesse contato, eu digo, cotidiano, rotineiro, que você tem com o pai, isso eu não tive com nenhum deles, evidentemente, porque não tem como ter. Mas também sempre foi muito carinhoso, aberto, assim, pra mim, e sobretudo um exemplo também importantíssimo. Primeiro, pela técnica dele, que eu concordo com quase todas as decisões, assim, tecnicamente ele é muito bom, muito sério, e todo mundo fala isso, assim, ah, vou despachar com ele, impressionante, como sabe. Isso é impressionante. Muito estudo, é um cara que é sempre estudioso. E o segundo ponto de vista é humano mesmo, cara. Quando eu saio pra jantar com ele, outro dia ele falou, falando assim sobre austeridade, sabe, viva com menos e tal, ele tem quatro filhos também, sabe, foi tudo muito guerreado, pra conseguir criar os filhos, fazer concurso, a esposa depois fez concurso, depois quatro filhos fez concurso pra juíza. Caramba. A minha madrinha, coisa de louco também, né. O pessoal acha que não passa. Ele ficou quantos anos no Supremo? Ah, ficou muito, trinta e poucos, eu acho. Caramba. Ele foi com 35 pro TST, logo depois foi pro Supremo, né. Ele saiu tem pouco tempo, né. É, saiu agora, em 2021. Então, é muito tempo no Supremo também. e é zero deslumbrado, assim, sabe, vaidoso. Você foi cercado de desembargadores. Então, assim, são exemplos próximos de gente, pô, realmente muito importante, assim, né, sobretudo do meu padrinho. É por isso que ele tem que ser desembargador. É. Tô achando, né, que vai estar no sangue o negócio. É, isso aí é circunstância também, né. Minha família, na época lá, ele mesmo me falou, o Collor, que é prima do meu pai também, meu pai que inclusive fez esse meio de campo, ele que era próximo dos dois, acabou apresentando, que nomeou ele, né, nomeou o Marco Aurélio. Que bom porque... Ah, é porque é primo do Collor. É, mas assim... Então, o Collor também é teu primo. É, é primo do meu pai. É primo do teu pai. De primeiro grau, foi uma geração boa. Duas gerações depois chegamos a mim. Então, assim, foi um momento da família que é óbvio que, pô, que foi muito, muito, pô, politicamente importante, assim. Claro. Mas assim, pra mim, o pessoal até falou, isso, filho desembargador é fácil. O que mudou a minha vida. Já escutei muito isso. É zero isso. O meu tio descobriu que o meu, o padrinho, né? Descobriu que eu tava passando em concurso em primeiro lugar quando o cara da banca da Defensoria do Rio Grande do Sul foi despachar alguma coisa com ele e falou, ah, e tal, esse aqui, é, tá em primeiro. Eu nem me sabia, nem avisava. Pra que que muda? Se eu sou filho do pedreiro ou filho do sobrinho do ministro, não muda mais nada. Se eu fosse advogado, poderia até imaginar isso e aquilo, que ajuda, óbvio, né? Tu vai conhecendo gente que talvez eu não conhecia. Hoje mesmo, se eu quiser conhecer, sei lá, a alta posição do judiciário, eu não tenho nenhuma entrada, assim, digo, convivência social, não tenho. Tem gente que vai ter, mas pouco importa, né? Assim que você constrói uma carreira, você constrói com o trabalho. Inclusive, os filhos de ministro que eu conheço, que tem sucesso, é porque eles são humanamente admiráveis mesmo. Sabe qual a principal herança que eu vejo desses filhos de ministro? Assim, os que tem uma carreira, sabem se portar, sabem ser litúrgicos, sabem respeitar, sabem pedir, sabem ser sobe com clientes. Isso você aprende pelo ar, entendeu? Sim, verdade. É isso que eu sinto falta, que eu sentiria falta, se no convívio, almoçando, jantando com meu pai todo dia, você aprende um monte de coisa, não é, pô, e fulano, vai falar com fulano, não é isso, isso não existe. É assim, olha, é assim que funciona a liturgia da coisa. Isso é importante, muito importante. Então, eles merecem tudo o que eles têm, porque não adianta nada. Você pode botar aqui, filho, eu sou filho agora do presidente. O que importa, se você não souber aproveitar isso, você vai ser um estético. É, exatamente. Um adolescente é imaturo, o resto da vida. Então, então é óbvio que assim, tive grandes referências, mas, objetivamente, para o concurso público, isso não mudou nada na minha vida, nada. E até o depois. É porque no final das contas, é você e a prova, né? Não, a prova é 100% justa e democrática. Não tem como. Claro que tem gente que tem menos condições, a gente pode pensar em cota e tal, que são coisas que, sinceramente, acho até razoável. Eu não sou contra a cota, não. Eu sou zero. Para a faculdade, eu acho que... Eu não sou contra a cota, não. Na concursos, a gente pode discutir um ou outro critério, mas na boa, eu acho bem razoável, na maioria dos casos. Eu também acho. E também nunca vi alguém que, de repente, não tinha a menor condição de passar, passar só porque está na cota, tem uma vaga reservada. Isso não existe. Existe facilitar um pouco, baixar um pouco a nota de corte. Mas o cara sempre vai ter condição de desempenho ao trabalho, o cara que passa. Esses discursos extremistas, eu acho que é muita insensibilidade. Agora, você acha que um ministro do Supremo deveria ser nomeado da forma que é nomeado ou deveria sempre ser um juiz de carreira? Deus me livre se fosse juiz de carreira. Por quê? Por quê? Até aí, por quê? Não, juiz de carreira eu acho que seria bom. Muita gente fala concurso para o ministro do Supremo. Não, concurso para o ministro não é. Isso é o que eu já vi faixa assim ali amarelo, eu falo, pelo amor de Deus, se pegar os mais velhos. Eu conheço gente que passa num concurso para promotor, defensor e juiz. O cara acha que é Deus. O cara menos importante do sistema de justiça inteiro é ele e ele acha que fica mega prepotente. Aí mesmo imagina o concurso para o ministro. Mas os ministros, eles não acham, eles têm certeza. Não, não, não. nós estamos falando sobre... Peraí, peraí, peraí. Os ministros não acham que são deles, eles têm certeza, né? Porque a última palavra é deles, é doce e caboi. Tem a prerrogativa de errar por último. Eu acho, sinceramente, eu não mudaria isso, não. A gente pode pensar em, ah, tem mandato agora. São 10 anos, 20. Isso é uma forma de oxigenar e, em alguma medida assim, limitar o poder, né? Vitalício, digo, até a aposentadoria de 75, talvez seja há muito tempo. Isso é uma coisa. E uma coisa que eu sinto também é o seguinte, que eu vejo tanto na esquerda quanto na direita, cara. É assim, ah, ou está tudo errado no Supremo, ou está tudo certo no Supremo. Ou digo, isso aqui está muito errado, essa decisão, aquela. Quando, na maioria das vezes, se eu pertenço tecnicamente, dá para ir para um lado, dá para ir para o outro. E eles vão decidir. Ah, tudo bem. Ainda que seja assim. Uma coisa eu vou concordar com você. O problema não é a lei. É o advogado, quem vai julgar, que é maravilhoso, que sabe interpretar aquela lei e levar para um lado. Porque no Brasil, você é impressionante. Você tem ali o julgamento, mas aí vem aquele cara que é mó fera, o cara mó cabeção, no lado do direito. Aí ele, mas isso aqui quer dizer aquilo que interpreta para isso, que vai para aquilo e engambelou todo mundo. É, tudo é questão de interpretação. O último análise é isso. É tudo, é, exatamente. Aí muda tudo. Aí você, peraí, onde eu estava para pedir o negócio aqui? Uma palavra bonita chamada hermenêutica. Isso. Jesus amado. É tudo isso aí. É, exato, direito é isso. É que eu posso, é que eu posso. É interpretação. Não tem outro jeito. Agora, eu acho que, eu não faria esse mandato de 10 ou de 20 anos. Por quê? Porque então eu teria que mexer o mandato vai até 75 anos. Isso, exato. No fundo, é um cargo vitalício. Podia não ser. Mas assim, isso é uma coisa que poderia ser como poderia não ser. A Constituição poderia prever, no fundo, a Constituição, em teoria, é o povo que acha melhor assim. Poderia reformar. E eu pegaria os caras experientes, os juízes que são, que se despontam por algum motivo ali, sei lá quantos são, aí eu pegaria, convidaria aqueles, aí, se ela teria um jeito de avaliar e entra aqui, pronto. Eu faria assim, eu não faria indicação do amigo com o amigo. Mas no fundo. E é algo isento, não o presidente que vai lá que indica o... Ai, hoje eu estou esquisito. É, no fundo também você... É, tu sempre vai ter os critérios para escolher e... Não, critério você tem que ter, mas quanto... Fecha a porta da amizade ali, da indicação. mas a porta da amizade tem três caras. Tem três caras, vão três nomes, o cara tem que escolher um. Agora, óbvio, claro, é evidente, se pega um cara que já é ministro da justiça do cara, ou o cara é não sei o que lado do cara, sempre vai ser. Embora, embora às vezes... O Bolsonaro mesmo fala que se for reeleito, ele vai botar mais dois ministros da confiança, é óbvio, pô. Quem vota em Bolsonaro quer que ele bote dois ministros da confiança dele. Claro que não necessariamente é amigo, deixa de ser amigo, mas também não é inimigo. Mas aí a coisa não fica isenta. É, mas aí, mas é um cara que ele confia. Agora, não raro, eles mesmo vão votar contra o próprio que nomeou. Ele confia no quê? Pra votar a favor dele? É, eu confia. O que ele quer dizer que eu vou votar? Uma coisa é a favor dele é um processo criminal. Outra coisa são as questões sensíveis, alguém que tem um perfil mais próximo. Ah, um cara mais liberal, outro mais estatizante, é lógico. Mas por isso, se você faz uma coisa democrática. Aborto, por exemplo, é o que ele falou ontem, ele falou, se vão nomear dois, se for o Lula, vai botar dois abortistas. É, tudo bem, é o que ele tá falando, mas assim, é claro, se fosse eu, ia botar um cara que ia perguntar, amigo, ontem foi o Lula, hoje é o Bolsonaro, amanhã é o Joãozinho, depois a Terezinha. vai ser sempre assim. Então assim, vai ser sempre assim, por isso que tinha que ser uma coisa isenta, entendeu? Mas vai ter o juiz que é abortista. Mas olha só, deixa eu te falar um negócio. É difícil amar esse critério. Há também, ainda há aí um aspecto que tem que ser levado em consideração. Não é o ministro da aprovação das contas. Se você descer essa análise para o Tribunal de Contas do Estado, você vai encontrar a mesma coisa. O governador que botou o fulano... Mas que está errado também. Continua na caravela de Dom João. A mesma coisa. Jesus, gente. As perucas continuam, entendeu? Vamos invocar aqui Laurentino Gomes para poder explicar. A Kennedy vai fazer uma emenda constitucional. Por favor, porque eu sou indignada com isso. Mas aí a gente vai botar quem? Quem? Ah, gente, com curta ou qualquer outra coisa. É, o cara sim. Não, gente. O que é mamata? É o negócio que os outros estão fazendo que o cara não participou. Não, gente. Pelo amor de Deus. Dá para ter outros critérios mais sérios. Eu acho que tem que ir como o Zé Roberto falando pela técnica. Quem escreve um voto no Supremo para valer? Ah, varia, sim. A verdade é que, pô, até no número é impossível um homem escrever. É impossível que ele valer tudo e escrever. Não é feito para ele. Ninguém acha isso. Digo, não é assim que funcionaria. Agora, é óbvio que vai formar ali um corpo de assessores que vão trazer. Que já sabe o que o cara vai pensando, né? Sim, um é a posição dele em relação a muitos dos temas que são temas repetitivos e alinhados. Também não é que tudo que chega seja uma grande revolução, um grande giro copérnico. Não é. Agora, beleza. Vamos imaginar que tem ali alguns casos mais sensíveis. O ministro vai saber que chegou o caso sensível. Provavelmente vai dar uma orientação nesse sentido. E o assessor, óbvio, vai pesquisar, redigir e vai voltar para eles. Corrige todos. Lógico. Corrige e tal. Aí depende do grau do ministro que vai de repente prefere redigir mais, o outro vai ler com maior antecedência. Isso é método de trabalho, mas eles sabem o que estão decidindo. O assessor tem que mastigar aquilo, fazer uma pesquisa. Claro, são milhões. É impossível. Eu não redijo minhas expedições iniciais. Não daria. Imagina, fazer todas as expedições, fazer 15 no plantão, tem um monte de assessor. Agora, óbvio que eu vou revisar, vou ver se está certo e, pô, no caso, eu não decido nada. Eu peço, dá mais fácil. Mas se eu tivesse que decidir, no fundo, você está sabendo. Estou jogando para cá ou para ali. No fundo, às vezes, o ministro Marco Aurélio uma vez falava que primeiro ele decide o que ele acha justo e depois ele procura os fundamentos. Entendeu? Então, vem uma discussão que eu estava a favor ou contra. Cara, eu sou contra. Beleza, agora pesquisa os fundamentos. Vai nessa linha, naquela, vamos construir. Então, é isso. No fundo, é um pouco longa-mança. Agora, ele, por exemplo, eu sei que lia todos os votos dele. Uma coisa, assim, humanamente inacreditável. Liga e revisava a nível de mudar a conjunção. Quem trabalhou com ele fala um negócio assim, humanamente inacreditável. Detalhista, né? É, detalhista e um devoto trabalho mesmo. Porque chega em algum grau de volume de trabalho. Você faz aquela leitura dinâmica. Não, não dá. É, tem que ter um senso prático também. É inviável. Não é que eu vá escrever todos os meus votos e ficaria lindo. Só que, pô, eu vou escrever dois por semana. Não dá para escrever 20. Não tem como. 30. Inviável. Então, mas ele, ele que eu, por acaso, é o que eu conheci mais de perto, eu sei que revisava tudo. Então, sinceramente, todos os ministros que estão lá são, óbvio que alguns a gente vai alinhar mais, outros menos. Sim, boba sou eu que estou aqui. Não tem nenhum bobo lá. Todo mundo lá é inteligente, mas tem um monte de professor titular, doutor, sabe, tem uma carreira e tem condição de defender posições. Às vezes você vai discordar ou, né, ou concordar, mas não tem ninguém ali sem condição, sabe? Até o nome que chega para o presidente decidir e não consegue botar ali um único. Não, a única discordância é da forma como, né? Isso é uma discussão que vai e vem. Toda vaga vem essa discussão. Mas como a gente não vai resolver isso? Também acho que o Brasil continua na sua colônia. E eu também não serei nomeado para o Supremo. Apesar da reputação ilibada. Eu estou mais interessada do que no Supremo, já que a gente não vai conseguir mudar nada no Supremo. Eu estava interessado. Eu quero estar interessada no seu curso. O Ítalo falou que se ele for presidente, ele vai me botar no Supremo. Cara, se o Ítalo for presidente, eu ia pedir a ele se ele quer me nomear, sabe o quê? Embaixador do Brasil na Santa Sé. Ah, que coisa linda. Você tem a vocação para isso. Será que eu teria... Outro dia eu conversei com um que possivelmente vai ser nomeado, sabia? Que está no nome dele para ser nomeado lá. Ah, bonito isso. Eu quero saber o seguinte que ficou faltando que eu quero entender. Você pegou, fez o curso. E hoje você tem um curso montado. A pessoa, ela entra, ela consegue entrar numa plataforma, ela consegue acessar, entender. Como é que é isso? As pessoas se interessam, né? No fundo, foi... A partir dessas perguntas que iam botando de dúvida de estudo, eu fui percebendo. O pessoal está com dificuldade nisso e naquilo. Eu organizei, foi até bom para eu lembrar porque hoje em dia... Voltou para a caixinha de estudo. É, como é que eu vou organizar isso aqui? Aí começa falando de escolha, de fortalecer a vontade mesmo de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Óbvio que com aspectos mais práticos. Organização, que é um pilar importante, escolha do material, depois o que fazer com esse material, né? Eu reviso, eu faço questão, eu marco, etc e tal. Mas isso está numa plataforma? Isso, tem um site lá. Tudo isso em aula de vídeo. Qual o site? Ah, está no meu site lá. linkar a bio e abre... É que abre de tempos em tempos, né? Agora está fechado. Ah, está fechado o carrinho. Não é perpétuo, não. Mas aí a pessoa te acompanha no Instagram. Eu faço um evento gratuito que acho que é o que ninguém mais aguenta. 100% online, 100% gratuito. No final, abre vaga lá. Porque eu já dou o básico também. Tem muita gente que eu encontro. Assim que falam, eu participei do gratuito e tal. Seu Instagram é José... É José Roberto Melo Porto. Melo, pô. Melo com dois L. Senão acaba tudo que a gente falou nos últimos... Se tiver SL, todo o assunto vai embora. Então tá tudo lá. Eu abro esse evento gratuito e eu explico lá os pilares e tal. A questão da vontade, da escolha, né? Organização, material, o que fazer com esse material. Eu explico ali em três aulas. Pessoal que tem condição ou que está convencido de participar. Mas tem sempre, pô, milhares de pessoas que participaram desses eventos aí nos últimos dois anos. E algumas viram alunos. Mas realmente é importante ajudar as pessoas. Isso é uma coisa E você tem um retorno? As pessoas fizeram curso, fizeram concurso... Como eu estava no começo da pandemia, ficou muito tempo sem concurso. Agora que começou a ter mais gente passando, assim. E eu fico feliz porque vê que, de fato, está ajudando as pessoas, né? É... Isso é legal. E não é só para quem quer fazer direito. Não, e nem só concurso. Eu conheço gente que é médico, por exemplo, que comprou para estudar melhor e tal. Porque é um método... o meu método é um método para qualquer coisa. Se for pegar o curso... Galera que ensina para concurso, normalmente é vai no edital, vê o que é mais, cai menos. Isso, cara, para mim, ou seja, é um método de estudo. Isso, é. Para a pessoa aprender a estudar e aplicar em qualquer local. se não é, olhando o edital? Não, é ele conseguindo pegar o material que, normalmente, hoje no mercado tem um monte de material. O material que ele pegar para aquele concurso, na verdade, seja dita, já está ali o que vai cair mais e menos. Ninguém vai ficar se aprofundando no negócio que não cai, assim como não vai deixar de falar o negócio que cai. Então, qualquer pessoa, professor que faz o material, já está meio que adaptada. Isso é trabalho professor, não é teu, e fazer esse trabalho de escavação e pesquisa. O problema do cara é o que fazer com esse material, pô. O cara faz 10 mil questões por semana, fica lendo uma coisa, vai para outra, lê outra, muda o material. Esse cara nunca vai aprender. Se eu tivesse feito isso, não teria passado. Porque não tem foco, né? Acaba tirando para tudo quanto é lado. Mas o que tem que fazer para passar? Tem que pegar um material e decorar aquele troço. Pronto, é isso. Outro dia eu falei isso, ah, você tem que decorar. Você tem ideia de quantas páginas? Ah, varia do material, varia da matéria, varia do concurso. Não, mas é o todo. O cara para passar 10 mil páginas. Agora eu tenho uma outra curiosidade. Tem que fazer quanto? Era uma boa ideia isso. Eu tenho uma outra curiosidade. Você é católico, você tem disciplina de ir à igreja, de rezar e tudo isso. E o que isso te ajudou quando você fez o primeiro concurso? Você já frequentava a igreja? Você já tinha... Eu sempre fui católico. Minha avó fica revoltada quando eu falo isso. Eu sempre fui católico, assim, desde os 10 anos comecei a missa com ela para a primeira comunhão de Santo Agostinho, tinha que assinar a carteirinha, fui à missa. Eu achava legal as coroinhas e virei coroinha. Então eu virei coroinha com 10, 12 anos. Fiquei até... Aí virei coordenador de grupo jovem cerimoniário. Eu sempre fui católico, assim, do meio ambiente. Você era cerimoniário e não veio ser cerimoniário aqui? Existia aqui, mãe. Como é que pode, cara? Não, mas você pode ser cerimoniário ainda. Eu sempre fui em Santo Agostinho e não, a cara não deixou. É, depois que a casada falou que não tem o menor sentido eu ficar aqui com as crianças vomitando e você bonitão no altar. Eu falei, cara... Eu falei, cara, você faz... Praticidade da mulher. Cara, faz o menor sentido, meu irmão. Faz que nem eu, cara. Minha mulher é ministro da Eucaristia. Ah, vocês estão resolvidos. Mas só faltaram uns 5 crianças de 5 anos, né? É, lá só 3. Hoje tá mais fácil também. Eles já conseguem sentar e ficar quietinhos na mesa, né? Você viu, eu fui quietinho. Às vezes. Então, eu sempre fui católico, assim. Mas foi no meio dessa época do estudo pra concurso que eu virei, vamos dizer assim, mais católico. Pelo menos, percebi que não era católico como eu esperava. Você cumpria preceitos, mas não tinha que ela... Eu ia mesmo ser domingo. Mas faltavam vários pontos. É, pontos claros, assim, que objetivamente é até pecado, né? Grave. Então, não tem como. Se você tá vivendo um pecado grave, tu não vai ter trato com Deus. A graça não vai realmente agir, tu não vai mudar. Não vai encontrar paz e não vai ter luzes. É impossível. Só que eu nunca soube isso. Aí, eu conheci realmente um amigo meu que foi um bom exemplo, assim. O cara tinha uma boa formação, era um bom pai, um bom profissional, que sabia responder as coisas da igreja. Aquilo me abriu meio que uma luz. No momento que eu tava particularmente angustiado, assim, ansioso, esse negócio de estudo, né? Começou a me pesar muito essas coisas que eu tinha feito, assim. Que pro mundo é um grande mérito, mas pra mim eu vi que tava desordenado e errado. Então, isso foi a graça de Deus. as pessoas sabem que tem um negócio errado. É, algumas sabem. Ou elas já querem saber. Eu sempre soube algumas coisas, mas depois tô anestesia. É, exatamente. Porque você fala, ah, isso aqui não tem como, isso aqui é utópico, isso aqui é tananã, isso aqui não é assim. É isso aí. O filho pródigo que tá lá, fala, pô, tá bom. Mas quer saber? Dá pra mim que eu vou fazer melhor. No começo, maneiro. Fechinha, mulher, tananã. No final, tu tá lá querendo comer a comida do porco, o cara não deixa. Aí, com sorte, ele percebeu e falou, caraca, na casa do meu pai era bem melhor. Eu podia estar lá até hoje, no meio da lama. É isso aí. Isso aqui é Deus chamando a misericórdia de Deus. Aí você fala, cara, essa angústia é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi esse momento de tristeza aí, de ansiedade. É a dor amiga. Cara, mas isso eu agradeço muito a Deus. Eu sou católico por causa dessa angústia até hoje, que eu olho e falo, caralho, o que eu era sem Deus e como ele foi lá me buscar. E aí eu comecei a ter um trato com Deus, objetivamente, comecei a fazer algumas coisas, tipo, ó, cortei algumas práticas que estavam erradas, que eu não ficava naquela, ah, vai, vai, vamos o quê, vai, não. Cortamos. Comecei a ir à missa todo dia, pronto, do dia pra noite, tudo resolvido. Direção espiritual, terço todo dia, oração, leitura espiritual, meio de coisas que cabem na rotina de qualquer um. Isso te ajudou numa disciplina como um todo. Pô, lógico, que isso aí deu sentido pra vida, né? No fundo, cara, podia ser qualquer coisa. Se eu não fosse católico, nada ia adiantar. Porque eu sou muito miserável, realmente, não trabalho como deveria, porra, eu sou muito preguiçoso. Mas, assim, imagina se eu sem ser católico, o que que eu ia estar fazendo agora? Não sei. Sabe, é tipo, ah, mas tu não vai, é óbvio que tem gente melhor do que eu, humanamente. Não tem sentido nenhum viver sem ser católico. A que horas você vai à missa todo dia? É desesperador. Às sete, normalmente. Da manhã? Da manhã. Aí o pessoal pergunta, como é que se faz com a missa todo dia? Simples, eu acordo, vejo a missa, que eu vou, me dirijo até a igreja, ainda que com atraso, vou à missa e sai, simples assim. Não tem metafísica. Ah, não, eu até gostaria, acho bonito, eu gostaria muito, só aqui. Não só aqui é nada, irmão, eu tenho cinco filhos, não tem nenhuma justificativa. Não pode parar no só aqui, entendeu? Tipo, cara, pô, os caras na guerra, iam à missa todo dia lá, guerra civil espanhola, os caras à missa todo dia, cumprir essas normas todas, daí eu aqui na Barra de Ju, que é uma igreja no condomínio, lá não consigo a missa todo dia, então desiste da vida, para o mundo e desce, porque você perdeu para a vida humana, você não está preparado. No fundo é isso, a gente quer arrumar desculpas que também tem que ser um pouco claro, sabe quando eu mudei, quando viraram para mim e falaram, sem isso não tem como. Porque até então era, não, isso aí pode ser alguma coisa tua, isso não é bem assim, não, sem isso não tem como. Por isso que às vezes eu sou até meio frontal nessas coisas, porque, cara, as pessoas vão ficar anos nesse reme-reme de conciliando o pecadinho aqui e ali e não vai para frente, o cara vai ter uma vida angustiada sempre, uma coisa descontinuada, entendeu? O cara casa uma vez, casa outra, casou cinco, seis vezes, entendeu? É melhor casar uma vez só e ter cinco filhos, seis filhos. Eu não sei. É pronto, é morto, é imbecil. Mas assim, o que eu acho é, é assim, eu vejo gente que sempre acha que o problema está nos outros, não sabe o que está fazendo, sabe? Não consegue explicar a própria vida. Porque beleza, tu pode se separar, casar de novo, isso pode acontecer, pô. Minha avó se separou, casou de novo, entendeu? Realmente eram circunstâncias da vida as coisas que, mas assim, não é nem isso, graças ao bom Deus, realmente eu entendi algumas coisas, me deu uma boa mulher e tem uma clareza em relação ao casamento, porque 90% dos dias não é que seja tudo lindo, tirando vocês assim, nenhum casamento é tudo perfeito, pô, tem estresse. Nenhum estresse, né? Vocês não brigam não, né? Esse negócio de santuário dá estresse não. Ah, cara, o cara tem que entender que, cara, isso aqui faz parte, amigo. Que bom que eu estou sendo contagiado. A gente trabalha junto, a gente faz tudo junto. A gente faz ginástica. Agora faz podcast junto. Faz podcast, trabalha. Faz ginástica junto, trabalha junto, é tudo junto. É sério. Agora, o grande problema é que quando a gente não está junto é que dá problema. É. Porque aí, assim, eu sou muito apegado. Entendeu? Eu não tenho condição nenhuma. Humanamente impossível viver esse segredo. O grande segredo, cara, disso tudo, e no fundo, que é o segredo do cristianismo e que a gente não vê, apesar de estar estampado na nossa frente, é que o sofrimento faz parte. Uma vez eu estava vendo um DVD do padre Fábio de Mello, olha que grande momento. Cantando Lulo Santos. Grande momento da música do mundo. Grande momento. Fábio de Mello. Nada do que fosse. Não, não. Eu gosto tanto de você. Essa música é maneiro. É. Aí, ele para no meio da música e fala assim, amar é tomar prejuízo. Caraca, meu irmão, essa é a melhor frase. Essa é a síntese perfeita do que o amor. Tomar é tomar na cara. É tomar prejuízo. Porque, cara, enquanto está tudo bem, o Bertal está lá, a Kenia veio, preparou a mesa do almoço, está tudo lindo, vamos agora para Nova York, Bertal. Ficaram cinco estrelas e a gente volta. Pô, isso é amor? É claro que é legal. A vida não tem que ser um sofrimento, mas isso aí, meu irmão, é egoísmo, é lindo para você. Eu também quero alguém, pode me levar agora. E até aí, todo mundo fica casado nesses momentos. Agora, cara, quando a Kenia está reclamando do negócio, pô, Bertal, tu não arrumou, sei lá, deve ter muita coisa para ele. Cara, a frase é essa mesmo. Todo mundo já percebeu, menos você. É. A frase é essa. A frase é essa, irmão. Exatamente. Todo mundo já viu que eu estou assim, menos você. Exatamente. Aí, nessa hora, é que você tem a opção real de amar. É essa hora. E Jesus está cruz, não me parece que esteja muito satisfeito humanamente, não tem muita vantagem. Então, é isso, olhar para aquilo e falar, cara, todo sofrimento meu, que pode ser o maior possível, é menor que isso aqui de Jesus e ele está comigo. Acabou. No fundo, é isso, cristianismo. Nada vence o amor. Uma vez o Bertaldo falou uma coisa para mim que me chamou, nunca mais esqueci. A gente estava, a gente morava ainda, né, lá na Zona Sul, a gente estava andando, estava em Panema. Aí, dessas várias igrejinhas que vão abrindo, 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 numa salinha, não sei o quê, aí o cara abriu em Panema uma salinha assim, em cima, botou um letreiro luminoso escrito assim, pare de sofrer. Isso, isso é muito bom. É fantástico. Aí, eu não estava nem prestando atenção, eu estava assim no carona, eu estava olhando para o lado. Aí o Bertaldo virou e falou assim, isso é uma mentira. Eu falei, o quê? É ele ali. Como pare de sofrer do cristianismo, não existe isso. Não existe. Primeiro que não existe em lugar nenhum. É impossível. Exatamente. E segundo que deveria ser aprenda a sofrer. É isso que vai te ensinar, aprenda a amar o sofrer. Mas o cara fez o marketing e não pare de sofrer. Eu sei, já vi isso para mim. Porque hoje em dia todo mundo tem parado de sofrer. Mas não é à toa que o crucifixo lá não tem Jesus, né, pregado. É. Já percebeu? Não pode botar. É. Sangrando para tu orar e falar, porra, eu vou reclamar e eu vou voltar à missa. É isso aí. Porra, e eu vou xingar e eu vou trair minha mulher. Não tem sentido. Entendeu? É isso. Tu foge do sofrimento é só aceitar, cantar, tá lindo. Só que... Mas olha só. Só que você não sustenta também. Olha só, você vai sofrer... É procurar coerência na incoerência. É isso aí. Você vai sofrer com ou sem Jesus. Só que você sofrer com Jesus fica muito mais leve. Pô, vai te dar sentido. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Não existe isso. Então esse pare... Não existe o pare de sofrer. Olha os santos todos sofrerem loucamente. Só se ferra, cara. Só se ferra. Santa Tereza uma vez estava indo abrir um convento numa carroça e tombou a carroça e caiu no chão. Falou, pô, pra que Deus? Aí ele, é assim que eu trato meus amigos. Aí ela, por isso você tem tão poucos. Mas eu gostei dela. Ela mandou também. Ela mandou... Ela também é na lata. Ela só tem carcaça. Se eu meter uma dessa, acabou. Tá cheio de gente aí, é. Leva essa perna de brinditão. Cara, no fundo é isso, assim. É esse diálogo que a gente tem que ter, pô. A gente vai mais gêmea no dia pra morrer também. Cada dia eu tô menos interessado aqui, cara. Sinceramente. Não, tá bom. O importante é ter uma vida que faça sentido. Antes vamos fazer a galera passar no concurso, né? Se possível. Por favor, gente. É isso aí, gente. Não, mas olha só. Esse negócio aí, tudo bem que você não tá tão interessado, mas você ainda vai ser desembargador. Ah, eu já escrevi três vezes. É, tem um... Vou até botar aqui. Desembargamento. Não, eu escrevi. Isso daqui, eu escrevi. O que mais a gente vai botar? Bota aí Mega Sena. Pera aí, pera aí, pera aí. Mega Sena. Cuidado com a minha boca. Minha boca é uma coisa que eu esqueci, hein? Pô, mas quando você for desembargador, já que o sujeito tá com a gente no pão com manteiga, na hora que tiver lá também, né? Lembra da gente. Vou contar pra você. Eu entrei outro dia numa loja, aí virei pra um vendedor que tinha lá e falei... Aí eu falei isso. Eu falei pra ele, você tem filho? De vez em quando eu vi ele na loja. Aí ele virou pra mim e falou assim... É... Ah, eu não tenho. Aí eu olhei pra ele, você tem certeza? Que isso, cara? Aí ele falou assim... Não, tava quase mãe de Ná, cara. Aí eu falei... Aí eu fiz assim, fiz assim, ó. Você vai ter um bebê. Aí passou... Quando eu voltei no shopping... Cuidado com ela, hein? Eu passei na loja e ele falou assim... Kenny, a minha mulher tá grávida. A gente tentava engravidar e não conseguiu. Boa, Kenny. Boa, que maravilha. Ai, que legal. Aí eu sorri pra ele. Eu falei assim... É um filho? Ele... É um filho. Eu falei... Tem certeza? Que isso, cara. Aí ele falou assim... Eu falei assim... Olha, tem certeza que não são dois? Aí ele... Não, que dois? Não, é um só. Passou um tempo... Que aí, né? São dois. Que medo. Aí eu falei... Vem de que és um profeta. Meu irmão, some dela, cara. Então, quando eu escrevi aqui, ó. De embargador. Eu escrevi mesmo, sem querer. Os filhos já tô fazendo. Tá vendo? Os filhos já tá vários. Não precisa nem jogar a mandinga dos filhos. Essa aí já tá tranquila. Não, mas pode ser. As perguntas que chegaram pra produção é... Tem uma... Você tá igual a Dilma? Tem a meta? A minha meta é deixar aberta e quando a gente chegar à meta, a gente vai dobrar. É Dilma, né? Total. É o planejamento, exato. Esse método de planejamento aí. Ah, eu gostei disso. É paternidade responsável, que chama. Ah, eu vou... O planejamento é não planejar. As pessoas perguntam, você pensa se tem mais filhos, meu amigo? Eu não penso. Se eu pensasse, não teria nenhum terceiro, pô. Claramente, não penso. Isso aqui não é uma atividade racional. Qualquer pessoa imadura que pense não faz isso aqui. Ah, 15 anos. Quem vai vindo, 15, 16... Não, mas eu vou dar pra ele o método natural lá do Profamília, que ele vai... É, o Profamília. Dom Rafael Liano Cifuentes. Ele era do método tipo feio. Eu gosto. As pessoas perguntam, qual método você usa? Eu falo, Dilma. Porque a galera já não bota mais Dilma, né? Se Dil tá dando isso, eu não vou botar Dilma, não. Agora eu tô queimando os métodos. Usa aí camisinha. É, isso aí é camisinha. Isso aí é ótimo. Camisinha, olha que maravilha. Tá segurando só as meninas. Agora nem isso. Agora tá vendo as meninas. Tá certo. E vambora. Muito forte, filho. Agora, pra gente, antes da gente encerrar, pras pessoas que tão vendo, eu quero saber. Quando é que vai abrir de novo o curso? Quando é que a pessoa pode ir? Eu pensei que eu ia perguntar se Dilma se vira. O curso não, o curso. Quando é que a pessoa pode... Porque a gente tá falando de concurso, método, de estudo. Eu nem eu sei quando é o próximo. Quando é que você sabe? Tem tempo sem tempo. Eu juro que eu não sei. Ah, eu juro que eu não sei. Agora eu não sei. Não, vai ter, pô. Toda hora tem. Cada dois meses você faz o lançamento? É, normalmente é isso aí. É, dois, três meses. Dependendo de o pessoal tá comportado ou não. Mas por que que não, assim, não deixa um negócio assim? Não, não, não. É, isso é uma tática. Porque vende menos, porque vende menos. É, vende menos. Na prática é isso, pode. É, é. É a tática da escassez. É. Fecha o carrinho. Ah, fecha o carrinho, a pessoa se importa depois. É, tem a resposta bonita do, ah, pra eu poder dar atenção pros alunos, blá, 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 ou tem a resposta realística que é, pô, a pessoa quando não tem porra. Kenia, último dia de Black Friday aqui na Mixed. Tu não vai lá e compra no último dia? Ou tu espera acabar o teu tamanho pra depois ficar que nem um louco? Ah, geralmente é na Renner. É, Renner, eu sei, eu sei. Mixed, não. A Carol falou que a Kenia só compra na Mixed. A Kenia só compra na Mixed, e eu? Tá vindo até a Kenia compra na Mixed, marido dela. A Kenia comprou uma máscara na época da pandemia, a máscara custava 100 reais, o negócio lindo. A Carol comprou aquela máscara lá do Vila de Morro, pô. Aquele pacotinho. Você comprou de 100 reais? Não, era um pacote de 100 reais, acho que 5 ou 6. Já baixou pra 20. Jesus, eu tinha até... É linda a máscara, Kenia. Tu tinha a máscara da Kenia, a Carol comprou e te falou, a máscara é bonita. Ela te engambelou, porque eu não comprei máscara nenhuma. Não, eu fui contigo na loja, a gente foi jantar, Kenia, lá temos em baixo, gente. Ah, gente, eu tô achando que é máscara pra beleza. É máscara, é máscara, é máscara. 100 reais uma máscara? Pacote, pacote. Pacote com duas. É, aí eu já não sei. É a máscara de... Máscara realmente, era bonita, eu prefiro não saber, Bertone. Era a máscara da Covid, gente, máscara da Covid. É, do Covid, sempre a saúde. Eu tô achando que é máscara. É, saúde. Saúde de 100 reais, né? É porque ele tinha uma coisa que você renovava o vírus. Não tinha nada, era bonito, era um tecido bonito. Não, era... Era de ver, né? Eu botava... Era Gucci ou era o quê? Louis Vuitton ou o que? A Carol ficava mais bonita sem máscara, mas esse negócio foi bom pra muita gente, ajudou bastante. É, ajudou. Muita gente deu a ajuda. Foi bem pra ficar, bem pra ficar. É, é verdade. Ai, Beto, adorei, viu? Muito bom. Muito bom, super edificante. Tirando algumas coisas... Não, 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 tô brincadeira. Muito bom. A nossa conversa, enfim, a gente falar um pouco dessa vida de estudo, da importância das pessoas. Não é que não tem... E desmistificar isso, né? Quem fica, ai, meu Deus, eu vou passar, eu sou burro, todo mundo é muito mais inteligente, eu tenho que comprar o livro da casa. Cara, todo mundo passa, basta estudar. Eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê lá. É o simples que resolve. Back to basic. Fazer o básico mesmo, bem feito, no fundo é isso. Tudo às frentes é isso, casamento é isso. Mas você agora tá no pós-doutorado. Agora eu quero entrar no pós-doutorado, que é o que vem depois do doutorado, aparentemente. Ah, então, gente, preste atenção. Olha só, ele é pai, preste atenção aqui. Pai de cinco, casado, pai de cinco, defensor, faz curso pra ajudar a galera a passar no concurso. Pós-doutorado, pós-pós-PhD, na lua. Então, gente... Modelo, atriz e ainda tô no cheque especial, que é mais impressionante. Não obstante isso. Já sou um grande entecedor do Bradesco. Não faz um consignado de vez em quando? Não, não entendo essa parada. Juro, mais barato. Você me levou pra drogas mais pesadas. Só um consignadinho aqui. Não, chama lá, ó. A renda per capita da minha casa, que é do dia que eu fazia conta, cara. Falei, caraca, meu irmão. É muita gente, é. É muito só de fralda. Exatamente. Não, não usa mais fralda, não. Não usa, não? Não. Deixa os crianças sem fralda, né? Tem dois com direito à fralda, dois com direito à fralda. Agora o Dudu já tá se coçando pra desfraudar, porque ele já viu que vai secar a fraldinha dele. Pois é, ó, vambora que tá vindo outro aí na fila. É, vão acabar a chupeta, acabar a berça, vão pra cama. Vambora que tem que passar pro outro. Que já tá criado já, meu irmão. Já era pra estar limpando a casa e tá aí ainda de papai, mamãe, etc e tal. É ótimo. Daqui a pouco tem que ir pro seminário. Cinco anos, a gente mais que tem que ir pro seminário. É verdade. Não, você sabe que isso é uma coisa legal, cara. Isso tira uma despesa. Eu sei, pô. Manda os quatro pro seminário. Se tu arrumou um esquema desse aqui, manda pra cá. Invertado. Tá certo. Já sabe, temos já quatro padres aí. Quatro. E uma freira. Ah, Maria Antônia e Maria Laura serão freiras. Serão freiras. Eu decidi. Perfeito. Uma Carmelita ou outra Clarissa. A vocação, pô. A vocação é isso. É chamado. É chamado. O pai chamou e mandou pra cá. Acabou, pô. É isso aí. Ele fala isso pra elas. A vocação é bem mais simples do que o pessoal acha. Meu Deus, me mostra. Pô, se a carinha tá falando... Aí vem um anjo e fala aí, tu vai ter filho. Impossível. Minha mulher é estéreo. Mas, irmão, pode vir o anjo que tu vai falar, não. Não, não tá chamado isso, não. A vocação acontece naturalmente. É, o pai já chamou. Já disse, ó, freira e freira. Carmelita e Clarissa. Elas fazem... É do meio, então? Carmelita e Clarissa. Ela fala... Aham, aham. Ela faz assim. São muito fofinhos. Muito bem. É isso. Conversamos com o José Roberto Melo Porto. E foi muito agradável conversar com você. Foi bom mesmo. E descobrir todas essas coisas. Vamos aí, pô. A Ken aqui é a nossa melhor entrevistadora. É mesmo. Já tomou até a cadeira. Exato. Gente, não tem cadeira. Você quer trocar? Tá, gente. Gente, ele tá carente. Vai, muda, muda. Não, agora não vou, não. Agora eu vou ficar aqui. Agora essa minha cadeira é essa aqui. Agora é essa. A minha cadeira é essa aqui agora. Com cadeira, carente. Agora a minha é essa aqui. Meu Deus, você agarrou no negócio. Você não sai daqui. Não tem a gente pra mudar. Pode sentar ali, aqui. Né? É isso. Tá bom. Tchau, gente. Valeu. Valeu, obrigada. Beijo com Deus aí. Tchau, produção.